Ideias se transformam em fortunas, ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. Examinemos algumas ideias conhecidas, que produziram vastas fortunas, com a esperança de que esses exemplos tragam informações definidas, concernentes ao método pelo qual a imaginação pode ser usada na acumulação de riquezas. Faltava um ingrediente, há 50 anos, um velho médico do campo foi à cidade, a amarrou o cavalo, entrou silenciosamente numa farmácia e começou a regatear com o jovem caixeiro. Mais de uma hora, atrás do balcão de remédios, o velho médico e o caixeiro conversaram em voz baixa. Depois, o médico foi embora. Foi até o carrinho e trouxe um tacho grande e fora de moda e uma grande pá de madeira, usada para mexer o conteúdo do tacho, e depositou-os no fundo da loja. O caixeiro inspecionou o tacho, enfiou a mão no bolso, tirou um punhado de notas e entregou-as ao médico. O punhado de notas continha exatamente 500 dólares, toda a economia do caixeiro. O médico estendeu-lhe um pedacinho de papel, em que se achava uma fórmula secreta. As palavras nesse pedacinho de papel valiam o resgate de um rei. Mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias para fazer o tacho ferver, mas nem o médico, nem o jovem caixeiro sabiam que fortunas fabulosas estavam destinadas a sair do tacho. O velho médico ficou contente de vender o conjunto 500 dólares. O caixeiro estava se arriscando bastante ao colocar as economias de toda a vida num simples pedaço de papel e num tacho antigo. Nunca sonhou que esse investimento começaria a inundar o tacho de ouro, que o dia ultrapassaria a milagrosa façanha da lâmpada de Aladim. O que o caixeiro comprou, na realidade, foi uma ideia. O velho tacho, a velha pá de madeira e a mensagem secreta num pedaço de papel foram acidentais. O estranho caso do tacho começou a ter lugar depois que um novo dono misturou as instruções secretas, o ingrediente do qual o velho médico nada sabia. Veja se descobre o que o jovem caixeiro acrescentou à mensagem secreta e que fez o velho tacho ficar inundado de ouro. Eis uma história de fatos mais estranhos que a ficção, fatos que começaram em forma de ideia. Vejamos as vastas fortunas em ouro que a ideia produziu. Rendeu e ainda rende vastas fortunas a homens e mulheres do mundo inteiro, que distribuem o conteúdo do tacho a milhões de pessoas. 48. O velho tacho é agora um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, dando, assim, emprego a milhares de homens e mulheres que trabalham no cultivo da cana e no refinamento e venda do açúcar. O velho tacho consome, anualmente, milhões de garrafas de vidro, fornecendo emprego a grande número de operários. O velho tacho emprega um exército de funcionários, taquígrafos, copiadores, peritos em propaganda, em toda a nação. Trouxe fama e fortuna e dezenas de artistas que criaram quadros magníficos, descrevendo o produto. O velho tacho converteu uma pequena cidade solina na capital comercial do sul, onde agora beneficia, direta ou indiretamente, todos os negócios e praticamente todos os residentes da cidade. A influência desta ideia beneficia agora todas as cidades civilizadas do mundo, inundando de ouro a todos que o tocam. O ouro do tacho construiu e mantém uma das universidades mais importantes do sul, onde milhares de jovens recebem a instrução essencial ao sucesso. Se o produto daquele velho tacho pudesse falar, contaria histórias emocionantes de romances, em todas as línguas. Romances de amor, romances de negócios, romances de profissionais, homens e mulheres, a quem estimula diariamente. O autor conhece, com certeza, pelo menos um desses romances, pois desempenhou um papel nele e tudo começou não longe do próprio lugar em que o caixeiro comprou o velho tacho. Foi nesse lugar que o autor conheceu sua esposa e foi ela a primeira a lhe contar sobre o tacho encantado. Foi o produto daquele tacho que bebiam, quando ele lhe pediu que o aceitasse nos momentos felizes e nos infelizes. Seja você quem for, viva onde viver, seja qual for sua ocupação, lembre-se, apenas, no futuro, todas as vezes que vir as palavras Coca-Cola, que seu grande império de riquezas e influência nasceu de uma única ideia e que o misterioso ingrediente que o caixeiro, Asa Kandler, misturou à fórmula secreta, era, imaginação. Pare e pense nisso um momento. Lembre-se também que os passos em direção à riqueza, descritos neste livro, foram os meios pelos quais a influência da Coca-Cola se estendeu a todas as cidades, aldeias e encruzilhadas do mundo e que qualquer ideia que você possa criar, tão sensata e meritória como a Coca-Cola, terá a possibilidade de duplicar o recorde desse matador de sede universal. Uma semana para ganhar um milhão de dólares, essa história prova a verdade do velho ditado, onde há vontade, há um caminho. Foi-me contada pelo querido educador e clérigo, o falecido Frank W. Consaulos, que começou a carreira de pregador na região dos Matadouros de Chicago. Enquanto o doutor Consaulos cursava o colégio, observou muitos defeitos em nosso sistema educacional, defeitos que acreditava poder corrigir se fosse diretor de um colégio. Resolveu organizar um novo colégio, em que aplicaria suas ideias, sem ser tolhido métodos ortodoxos de educação. Precisava de um milhão de dólares para realizar o projeto. Onde poderia ele obter tão grande soma de dinheiro? Essa era a pergunta que absorvia os pensamentos do jovem e ambicioso pregador. Contudo, parecia não fazer progresso nenhum. 49 – Todas as noites levava esse pensamento para o leito. Acordava com ele, pela manhã. Levava-o consigo a toda parte. Revirava-o na cabeça, até que se tornou, para ele, obsessão consumidora. Sendo filósofo, além de pregador, o doutor Consaulos reconhecia, como todos os que vencem na vida, que a definição de propósitos era o ponto de partida, do qual se deve começar. Reconhecia, também, que propósitos definidos exigem animação, vida e poder, quando sustentados um desejo ardente de traduzir esses propósitos em seus equivalentes materiais. Sabia todas essas grandes verdades, mas não sabia onde ou como obter um milhão de dólares. O procedimento natural teria sido desistir e fugir, dizendo, Bem, minha ideia é boa, mas nada posso fazer com ela, porque jamais terei o necessário milhão de dólares. É exatamente isso o que faria a maior parte das pessoas, mas não foi o que ele fez. O que disse e fez é tão importante que eu vou apresentá-lo agora e deixar que fale-se. Uma tarde de sábado, estava eu sentado no meu quarto, pensando nos meios e modos de arranjar o dinheiro para realizar meus planos. Fazia já dois anos que pensava, mas nada fizera não ser pensar. Decidi, então, naquele momento, que obteria um milhão de dólares numa semana. Como? Não me incomodava. A coisa mais importante for a decisão de obter o dinheiro, no prazo específico, e quero dizer-lhe que, no momento em que cheguei à decisão definida de conseguir o dinheiro, no prazo determinado, estranha sensação de segurança se apossou de mim, como nunca experimentara antes. Algo dentro de mim parecia dizer, que não chegou a essa decisão há muito tempo. O dinheiro estava à sua espera o tempo todo. As coisas começaram a acontecer depressa. Telefonei aos jornais e anunciei que pregaria um sermão, na manhã seguinte, intitulado, o que eu faria se tivesse um milhão de dólares. Comecei a trabalhar no sermão, imediatamente, mas devo dizer-lhe, com franqueza, que a tarefa não era difícil, porque eu já estava preparando o sermão há quase dois anos. Muito antes da MEI terminei de escrever o sermão. Fui deitar e dormi com uma sensação de confiança, pois já me via de posse do milhão de dólares. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, li o sermão, depois me ajoelhei e pedi que meu sermão chegasse à atenção de alguém que pudesse fornecer o dinheiro necessário. Enquanto orava, senti novamente a sensação de segurança de que o dinheiro viria. Em minha excitação, saí sem o sermão e só descobri o esquecimento no momento de chegar ao púlpito, pronto para lê-lo. Era tarde demais para voltar e trazer as notas. E que bênção não ter podido fazê-lo. Ao invés, meu próprio subconsciente forneceu o material necessário. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos e falei de todo o coração e com toda a alma, dos meus sonhos. Não só falei ao auditório, como imagino também ter falado adeus. Disse o que faria com um milhão de dólares, se a soma me viesse ter as mãos. Descrevi o plano que tinha em mente, para a organização de uma grande instituição educacional, onde os jovens aprendessem a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, desenvolvessem a mente. Quando terminei e me sentei, um homem se ergueu, devagar, do assento em que se achava. Numa das três últimas fileiras e caminhou em direção ao púlpito. Fiquei curioso de saber o que faria. Chegou ao púlpito, estendeu a mão e disse, reverando, gostei do seu sermão. Acredito que possa fazer tudo o que disse que faria, se tivesse um milhão de dólares. Para provar que creio no Senhor em seu sermão, se vier ao meu escritório amanhã, de manhã, eu lhe darei um milhão de dólares. Meu nome é Filipe de Armour. 50. O jovem Gonçalos foi ao escritório de Armour, e recebeu um milhão de dólares. Com o dinheiro, fundou o Instituto Tecnológico Armour, conhecido agora como o Instituto Tecnológico de Illinois. O milhão de dólares necessário veio como resultado de uma ideia. No fundo da ideia estava o desejo que o jovem Gonçalos cultivara durante quase dois anos. Observe este fato importante, ele recebeu dinheiro 36 horas após ter chegado a uma decisão final, em sua mente, no sentido de consegui-lo, e se resolvido um plano definido para isso. Nada havia de novo ou excepcional em Gonçalos ter pensado vagamente no milhão de dólares em sua esperança, semanal, de obtê-los. Outros antes dele e muitos desde então tiveram pensamentos similares. Mas havia algo de excepcional e diferente na decisão que alcançou naquele sábado memorável, quando pôs a incerteza para trás e disse, com determinação, obterei o dinheiro numa semana. Além disso, o princípio pelo qual o doutor Gonçalos conseguiu o seu milhão de dólares ainda vive. Está ao seu alcance. Essa lei universal é tão execuível hoje como era quando o jovem pregador fez usa dela, com tanto sucesso. Propósito definido mais planos definidos, observe que Asa Kandler e o doutor Frank Gonçalos tinham uma característica comum. Ambos conheciam a assombrosa verdade de que ideias podem ser transformadas em dinheiro pelo poder do propósito definido mais planos definidos. Se você é dos que acreditam que trabalho árduo e honestidade bastam para trazer riquezas, despreze o pensamento. Não é verdade. Riquezas, quando vêm em grandes quantidades, nunca são o resultado apenas de trabalho árduo. A riqueza vem, se é que vem, em resposta a exigências definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos e não a caso ou sorte. Falando de modo geral, ideia é um impulso de pensamento que impele a ação ou apelo à imaginação. Todos os bons vendedores sabem que ideias podem ser vendidas onde não se pode vender mercadorias. Balconistas comuns não o sabem, isso é que são comuns. Um editor de livros de baixo preço fez uma descoberta de bastante valor para editores. Descobriu que muita gente compra títulos e não o conteúdo dos livros. Pela simples mudança de título dos livros que não vendiam, as vendas desses livros subiam, no pulo, de mais de um milhão de exemplares. Não se mudava, de modo algum, o conteúdo do livro. Apenas se arrancava a capa, que trazia o título invendável, substituindo-a uma nova, com título de valor para a bilheteria. Isso, simples que pareça, era uma ideia. Era imaginação. Não há preço padrão para ideias. O criador de ideias faz o próprio preço e, se for esperto, alcança-o. A história de praticamente quase todas as grandes fortunas começa no dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se reuniram e trabalharam em harmonia. Carnegie cercou-se de homens que sabiam fazer tudo o que ele sabia, homens que criavam ideias, homens que punham ideias em ação e fez-se, assim como há outros, fabulosamente rico. Milhões de pessoas atravessam a vida esperando oportunidades favoráveis. Talvez uma oportunidade favorável possa trazer outra, mas o plano mais seguro é não depender da sorte. Foi uma chance favorável que me deu a maior oportunidade de minha vida, mas, 25 anos de esforço decidido tiveram de ser dedicados àquela oportunidade, antes que se tornasse uma realidade. A chance consistiu em minha sorte de conhecer e ganhar a cooperação de Andrévich Carnegie. Nessa ocasião, ele plantou minamente a ideia de organizar os 51 princípios da realização numa filosofia do sucesso. Milhares de pessoas aproveitaram as descobertas feitas em 25 anos de pesquisa e inúmeras fortunas foram acumuladas com a aplicação da filosofia. O começo foi simples. Foi uma ideia que qualquer um podia ter desenvolvido. A oportunidade favorável chegou através de Carnegie, mas o que dizer da determinação, do propósito definido, do desejo de alcançar o objetivo e do esforço persistente de 25 anos? Não era um desejo comum ou que sobreviveu a desapontamentos, desânimos, derrotas temporárias, críticas e um constante lembrete de perda de tempo. Era um desejo ardente. Uma obsessão. Quando a ideia foi plantada pela primeira vez em minha mente, Carnegie, ela foi estimulada, cultivada e tentada a permanecer viva. Aos poucos, a ideia se tornou um gigante em termo de poder próprio e me estimulou, cultivou e dirigiu. Ideias são assim. Primeiro você dá vida, ação e orientação a ideias, depois elas tomam o poder nas mãos e varrem toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas tem mais poder que os cérebros físicos que as originam. Tem o poder de continuar vivendo, depois que o cérebro gerador voltou ao pó. Pontos a fixar. Você pode usar a imaginação sintética e a imaginação criadora e, com prática, fazê-las trabalhar irresistivelmente juntas. Imaginação é o ingrediente que falta em muitos fracassos, o catalisador de muitos sucessos. Asa Kandler não inventou a fórmula da Coca-Cola, forneceu a imaginação, que transformou a fórmula numa fortuna. Dinheiro ilimitado aguarda se você o deseja em quantias definidas, com um propósito definido, apoiado pela imaginação. Esse princípio garantiu um milhão de dólares a um clérigo que apenas o pediu. Muitas fortunas esperam ser feitas com uma simples ideia. Veja como você pode ganhar milhares ou milhões, mesmo sem um plano original, encontrando uma nova combinação. Até o instrumento mais fino necessita do homem que saiba usá-lo. 52 Passo número 6 Em direção à riqueza Planejamento organizado Apresentação ao segredo elétrico da mente superior Você poderá encontrar o melhor campo de trabalho e tornar-se um líder, ganhando muito dinheiro, no espaço de tempo assombrosamente curto. Você já aprendeu que tudo o que o homem cria ou adquire começa em forma de desejo. Que o desejo é levado, na primeira parte de sua jornada do abstrato para o concreto, a oficina da imaginação, onde se criam e organizam planos para a sua transição. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções para dar seis passos definidos e práticos, como seu primeiro movimento para traduzir o desejo em dinheiro, em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de um plano ou planos definidos, através dos quais se possa processar a transformação. Agora receberá instruções para a feitura de planos práticos. 1. Alie-se a um grupo de tantas pessoas quantas possa precisar, para a criação e execução do seu plano ou planos de acumulação de dinheiro, fazendo uso do princípio da mente superior descrito num capítulo posterior. Aceitação dessa norma é absolutamente essencial. Não a negligencie. 2. Antes de formar a aliança da mente superior, pense nas vantagens e benefícios que você possa oferecer aos membros do grupo em troca de cooperação deles. Ninguém trabalhará indefinidamente sem alguma compensação. Nenhuma pessoa inteligente irá pedir ou esperar que outra trabalhe sem compensação adequada, embora isso nem sempre seja na forma de dinheiro. 3. Procure encontrar-se com os membros do seu grupo de mente superior pelo menos duas vezes semana e, se possível, com mais frequência, até que tenham aperfeiçoado, conjuntamente, o plano ou planos necessários para a acumulação de dinheiro. 4. Mantenha a harmonia perfeita entre você e todos os membros do grupo de mente superior. Se você não seguir essas instruções à risca, pode esperar o fracasso. O princípio da mente superior nada pode conseguir onde não existir harmonia perfeita. Tenha esses fatos em mente. 1. Você está envolvido numa empresa da maior importância para você. Para ter certeza de sucesso, deve ter planos impecáveis. 2. Você deve ter as vantagens da experiência, instrução, capacidade natural e imaginação de outras mentes. 3. Isto está em harmonia com os métodos seguidos todos os que acumularam grandes fortunas. 53. Nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimentos, para assegurar a acumulação de grande fortuna, sem a cooperação de outras pessoas. 5. Todo o plano adotado, no esforço de acumular riqueza, deve ser criação conjunta sua e a de todos os membros do seu grupo de mente superior. Você pode originar seus próprios planos, no todo ou em parte, mas faça com que sejam verificados e aprovados pelos membros da sua aliança da mente superior. A derrota o torna mais forte, se o primeiro plano que adotar não obtiver sucesso substitua um novo. Se esse também falhar, substitua-o novamente com outro, e, assim diante, até encontrar um plano que dê certo. Este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassa, falta de persistência em criar planos novos, que tomem o lugar dos que falharam. O mais inteligente dos homens vivos não pode ter sucesso em acumular dinheiro, ou em qualquer outra empresa, sem planos práticos, que funcionem. Fique com isso na cabeça e lembre-se, se os planos falharem, que a derrota temporária não é fracasso permanente. Pode significar, apenas, que seus planos foram inadequados. Faça outros. Comece tudo outra vez. Derrota temporária só deve significar uma coisa, a certeza de que há algo de errado em seus planos. Milhões de homens atravessam a vida na maior pobreza e infelicidade, não terem um plano sensato para acumular fortuna. Sua realização não pode ser maior que a sensatez de seus planos. Nenhum homem derrotado, enquanto não desiste, em sua própria mente. James J. E. O foi temporariamente derrotado quando tentou, pela primeira vez, levantar o capital necessário à construção da estrada de ferro de leste a oeste, mas ele também transformou a derrota em vitória, através de novos planos. Henry Ford teve uma derrota temporária, não só no começo de sua carreira automobilística, mas também depois de já estar bem alto, no caminho do sucesso. Criou novos planos e foi marchando em frente, para a vitória financeira. Vemos muitos homens que acumularam grandes fortunas, mas muitas vezes reconhecemos apenas seus triunfos, sem perceber as derrotas temporárias que tiveram de superar, antes de chegarem até lá. Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar, racionalmente, acumular uma fortuna, sem passar pela experiência da derrota temporária. Quando a derrota chega, aceite-a como sinal de que seus planos não servem, reconstrua-os e veleje novamente em direção ao cobiçado objetivo. Se você desistir antes de alcançar do objetivo, você é um fujão. Um fujão nunca vence, e um vencedor nunca foge. Separe essa sentença, escreva-a num pedaço de papel, em letras bem grandes e coloque-a onde possa vê-la todas as noites, antes de dormir e todas as manhãs, antes de ir trabalhar. Quando começar a selecionar membros para o seu grupo de mente superior, procure escolher aqueles que não tomam as derrotas a sério. Há os que acreditam, tolamente, que só o dinheiro pode fazer dinheiro. Isso não é verdade. O desejo, transmudado em seu equivalente monetário, através dos princípios aqui assentados, é o instrumento pelo qual se faz dinheiro. O dinheiro em si, nada mais é que matéria inerte. Não pode se mover, pensar, falar, mas pode ouvir, quando alguém que o deseja, chama a eles. 54. Você pode vender serviços e ideias. Planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empresa destinada a acumular riquezas. Instruções pormenorizadas serão aqui encontradas, para os que têm de começar a acumulação de riquezas, vendendo serviços pessoais. Deve ser animador saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram em forma de compensação serviços pessoais, ou da venda de ideias. O que mais, exceto ideias e serviços pessoais teria a pessoa sem posses para oferecerem troca de riquezas? Onde a liderança começa, genericamente falando, há dois tipos de pessoas no mundo. Um deles é conhecido como o dos líderes, o outro dos seguidores. Resolva, no início, se você pretende tornar-se líder em sua profissão, ou permanecer um seguidor. É grande a diferença em compensações. O seguidor não pode, com razão, esperar as compensações a que o líder tem direito, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar tal recompensa. Não é nenhuma desgraça ser um seguidor. Outro lado, também não é um mérito. Muitos dos grandes líderes começaram como seguidores. Tornaram-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com raras exceções, o homem que não pode seguir um líder, com inteligência, não pode se tornar líder eficiente. O homem que melhor segue um líder é geralmente o que mais rapidamente se transforma em líder. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de adquirir conhecimentos com seu líder. 11 segredos da liderança Os fatores seguintes são importantes na liderança. 1. Coragem inabalável Baseia-se no conhecimento de si mesmo e da própria ocupação. Nenhum seguidor deseja ser dominado um líder que não tem autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente será dominado muito tempo, tal líder. 2. Autocontrole O homem que não pode controlar a si mesmo, não poderá nunca controlar os outros. O autocontrole estabelece um poderoso exemplo para os seguidores, que será imitado pelos seguidores mais inteligentes. 3. Agudo senso de justiça Sem um senso de justiça e equidade, nenhum líder pode obter e manter o respeito de seus seguidores. 4. Decisão definida O homem que hesita em suas decisões mostra que não se sente seguro de si, não poderá liderar outros, com sucesso. 5. Planos definidos O líder bem-sucedido deve planejar seu trabalho e trabalhar seu plano. O líder que haja adivinhação sem planos práticos, definidos, é comparável ao navio sem leme. Cedo ou tarde, acabara de encontro aos rochedos. 6. O hábito de fazer mais do que aquilo que se foi pago. Uma das penalidades da liderança é a necessidade parte do líder, de querer fazer mais do que exige de seus seguidores. 55. 7. Personalidade agradável Nenhuma pessoa relaxada, descuidada pode tomar-se líder de sucesso. A liderança exige respeito. Os seguidores não respeitarão o líder que não tem as características de uma personalidade agradável. 8. Simpatia e compreensivo O líder de sucesso deve ser simpático aos seguidores. Além disso, deve entendí-los e os seus problemas. 9. Domínio do pormenor Liderança de sucesso exige domínio dos pormenores da posição de líder. 10. Disposição para assumir inteira responsabilidade O líder de sucesso deve estar disposto a assumir a responsabilidade dos erros e fraquezas de seus seguidores. 11. Se tentar se livrar dessa responsabilidade não permanecerá o líder. 11. Se o de seus seguidores comete um erro e se mostra incompetente, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. 11. Cooperação O líder de sucesso deve compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. 12. Liderança exige poder e poder exige cooperação. Há duas formas de liderança. A primeira, que é a mais eficiente, é a liderança com sentimento e com a simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e a simpatia dos seguidores. A história está repleta de provas de que a liderança pela força não pode durar. A queda e desaparecimento de ditadores e reis é bem significativa. 12. Revela que o povo não seguirá, indefinidamente, a liderança forçada. 13. Napoleão, Mussolini, Hitler foram exemplos de liderança pela força. Sua liderança passou. 14. Liderança com sentimento dos seguidores é o único tipo que pode durar. Os homens podem seguir, temporariamente, a liderança forçada, mas não o farão com boa vontade. O novo tipo de liderança abrangerá os 11 fatores de liderança descritos neste capítulo, assim como alguns outros fatores. O homem que faz deles a base de sua liderança encontrará muitas oportunidades de liderar em qualquer fase da vida. Porque os líderes falham, chegamos agora aos erros principais dos líderes que falham. É tão essencial saber o que não se deve fazer, quanto saber o que se deve fazer. 1. Inabilidade em organizar pormenores. Liderança eficiente exige habilidades de organizar e dominar os pormenores. Nenhum líder verdadeiro pode estar ocupado demais para fazer algo que se lhe peça, na sua capacidade de líder. Quando um homem, seja líder ou seguidor, admite que está ocupando demais para mudar os planos ou dar atenção a qualquer emergência, admite sua ineficiência. O líder de sucesso deve dominar todos os detalhes relativos à sua posição. Isso significa, é claro, que deve adquirir o hábito de relegar detalhes auxiliares capazes. 2. Má vontade em fazer serviços humildes. Líderes verdadeiramente grandes estão dispostos, se a ocasião o exige, a fazer qualquer tipo de trabalho, que pediriam a outros para executar. Os maiores dentre vos serão os servos de todos, é a verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. 56. 3. Expectativa de pagamento pelo que sabem em vez de o que fazem com o que sabem, o mundo não paga os homens pelo que sabem. Paga-os pelo que fazem, ou induzem outros a fazer. 4. Medo da competição dos seguidores. O líder que teme que um de seus seguidores possa tomar-lhe o lugar está praticamente fadado a concretizar o temor, cedo ou tarde. O líder capaz treina substitutos aos quais possa delegar, quando quiser, qualquer dos pormenores de seu cargo. Somente dessa maneira pode o líder multiplicar-se e preparar-se para estar em vários lugares, dando atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade eterna que os homens recebem maior pagamento sua capacidade de fazer outros agirem, do que poderiam ganhar, possivelmente, seu esforço próprio. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento que tem de seu cargo e pelo magnetismo de sua personalidade, aumentar enormemente a eficiência dos outros, induzindo-os a prestar mais serviços e melhores serviços do que poderiam prestar sem seu auxílio. 5. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar emergências e de criar planos para orientar, eficientemente, seus seguidores. 6. Egoísmo. O líder que chama-se toda honra pelo trabalho de seus seguidores está fadado a encontrar ressentimento. O líder realmente grande dispensa as honras. Contenta-se em vê-las, se existirem, dadas aos seus seguidores, porque sabe que a maioria trabalhará com mais afinco elogios e reconhecimento do que apenas dinheiro. 7. Intemperança. Os seguidores não respeitam o líder intemperado. Além disso, a intemperança, em qualquer de suas variadas formas, destrói a resistência e a vitalidade dos que a ela cedem. 8. Deslealdade. Isso talvez devesse constar no começo da lista. O líder que não é leal aos que nele confiaram, aos seus associados, aos seus superiores e aos inferiores, não pode manter a liderança muito tempo. A deslealdade marca a pessoa como valendo menos que o pó da terra e atrai para ela o desprezo que merece. 9. A falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todas as facetas da vida. 9. Enfase da autoridade da liderança. O líder eficiente lidera animando e não tentando instilar temor no coração de seus seguidores. O líder que procura impressionar os seguidores com sua autoridade faz parte da categoria dos líderes à força. 10. Se o líder for um líder de verdade não terá necessidade de alardear o fato, exceto sua conduta, pela simpatia, compreensão, justiça e demonstração de que conhece o cargo. 10. Enfase do título. O líder competente não exige título para ter o respeito de seus seguidores. O homem que se preocupa demais com o título, geralmente, pouco mais tem a oferecer. As portas do escritório do verdadeiro líder estão abertas a todos que quiserem entrar e seu local de trabalho nada tem de formalidade ou ostentação. Essas são as causas mais comuns de fracasso na liderança. Qualquer uma dessas faltas é suficiente para produzir fracasso. Estude a lista com cuidado, se aspira à liderança e certifique-se de estar livre dessas faltas. 57. Muitos campos para liderança. Antes de deixar este capítulo, chamamos sua atenção para alguns campos férteis, em que houve declínio de liderança e nos quais o novo tipo de líder pode encontrar oportunidades em abundância. 1. No campo da política há uma procura insistente e novos líderes, procura que indica nada menos que uma emergência. 2. Os negócios bancários estão passando uma reforma. 3. A indústria pede novos líderes. O futuro líder na indústria, para durar, deve se considerar quase como um funcionário público, cujo dever é dirigir o que lhe foi confiado de maneira a não pesar nem no indivíduo nem no grupo de indivíduos. 4. O líder religioso do futuro será obrigado a dar mais atenção às necessidades temporais de seus seguidores, à solução de seus problemas econômicos e pessoais presentes e menos atenção ao passado morto e ao futuro ainda nascer. 5. Nas profissões jurídicas, médicas e educacionais, um novo tipo de liderança e, até certo ponto, novos líderes, se tornarão necessários. Isso é especialmente verdade no campo da educação. O líder nesse campo deverá, no futuro, encontrar meios e modos de ensinar as pessoas a aplicar o conhecimento recebido na escola. Deverá lidar mais com a prática e menos com a teoria. Esses são apenas alguns dos campos em que oportunidades para novos líderes e um novo tipo de liderança são agora possíveis de obter. O mundo está passando uma mudança rápida. Isso quer dizer que os meios pelos quais se produzem as transformações nos hábitos humanos, devem ser adaptados às transformações. Os meios aqui descritos são os que, mais que quaisquer outros, determinam as tendências da civilização. 5 maneiras de obter um bom emprego As informações aqui fornecidas são o resultado líquido de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres foram encaminhados a vender seus serviços, com eficiência. A experiência provou que os seguintes meios oferecem os métodos mais diretos e eficazes de reunir o comprador e o vendedor de serviços. 1. Escritórios de colocações. É preciso ter cuidado para escolher somente escritórios conceituados, cuja gerência possa mostrar registros adequados de resultados satisfatórios. Há relativamente poucos escritórios nessas condições. 2. Propaganda. Tente os jornais, periódicos comerciais, revistas. Anúncios, classificados, geralmente, merecem confiança, no sentido de darem resultados satisfatórios no caso dos que procuram cargos de venda ou de assalariado comum. Propaganda promocional é mais recomendável no caso dos que procuram relações com dirigentes, de modo que o anúncio apareça na seção do jornal mais capaz de chamar a atenção da classe de empregadores que se procura. O anúncio deve ser preparado um perito, que sabe como injetar qualidades de venda suficientes para obter respostas. 58-3. Cartas pessoais de solicitação, essas devem ser dirigidas a determinadas firmas ou indivíduos mais necessitados dos serviços oferecidos. As cartas devem ser, sempre, bem datilografadas e assinadas à mão. Com a carta, deverá ser enviado um dossiê ou um sumário das aptidões do candidato. Tanto a carta de solicitação como o dossiê sobre as experiências e aptidões deverão ser preparados especialistas. Vejam as instruções referentes aos dados que devem ser fornecidos. 4. Solicitação através de conhecimentos pessoais. Se possível, o candidato deve tentar uma aproximação com os empregadores em perspectiva, através de amigos comuns. Esse método e especialmente vantajoso no caso dos que procuram ligações com dirigentes e não querem dar a impressão de se estar mascapeando. 5. Solicitação pessoal. Em alguns casos pode ter mais efeito o candidato oferecer os serviços pessoalmente aos empregadores em perspectiva. Nesses casos, deve ser apresentada, escrito, uma lista dos requisitos para o cargo, uma vez que futuros empregadores desejam, muitas vezes, discutir as fichas apresentadas com os sócios. Como preparar um sumário ou dossiêê, esse sumário deve ser preparado com o mesmo cuidado com que o advogado prepara a petição de um caso a ser julgado no tribunal. A não ser que o candidato tenha experiência no preparo dos sumários, deve ser consultado um perito e seus serviços requisitados para tal propósito. Comerciantes de sucesso empregam homens e mulheres que compreendem a arte e a psicologia da propaganda, para apresentar os méritos do seu produto. Quem tiver serviço pessoal a oferecer, deve fazer o mesmo. Os dados seguintes devem aparecer no sumário. 1. Educação. Declare em poucas linhas, mas com segurança, a instrução que teve e quais as matérias em que se especializou na escola, dando as razões da especialização. 2. Experiência. Se você teve alguma experiência em cargos similares que procura, descreva-as, declarando nomes e endereços dos empregadores anteriores. A segureza e de estar salientando qualquer experiência especial que possa ter tido e que o capacitare a ocupar o cargo que deseja. 3. Referências. Todas as firmas comerciais, praticamente, desejam saber tudo sobre resultados anteriores, antecedentes, etc., dos empregados em perspectiva, que procuram cargos de responsabilidade. Acrescente ao sumário breves fotocópias de cartas de a. Empregadores anteriores. b. Antigos professores. c. Pessoas proeminentes, cujo julgamento mereça confiança. 4. Uma fotografia. Coloque junto ao sumário uma fotografia sua, recente e não enquadrada. 5. Candidate-se a um cargo específico. Evite solicitar um cargo, sem descrever exatamente o cargo determinado que deseja. Nunca solicite, apenas, um cargo. Isso indica falta de aptidões especializadas. 59 6. Declare suas aptidões para o cargo. Dê todos os pormenores quanto à razão que acredita capacitá-lo para o cargo que procura. Esse é o pormenor mais importante da sua solicitação. Determinam, mais do que qualquer outra coisa, a consideração que irá receber. 7. Ofereça-se para um período de prova. Isso pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência demonstrou que raramente falha para conquistar, ao menos, uma tentativa. Se estiver certo de suas aptidões, uma prova é tudo de que precisa. Além disso, a oferta indica que você tem confiança em sua capacidade de ocupar o cargo que procura. É muito convincente. Deixe bem claro que sua oferta se baseia em a. Sua confiança na capacidade que tem de ocupar o cargo. b. Sua confiança na resolução do empregador em perspectiva, de empregá-lo após um período de prova. c. Sua determinação de conquistar o cargo. 8. Conhecimento dos negócios de seu empregador em perspectiva. Antes de candidatar-se a um emprego, pesquise bastante a respeito do tipo de negócios, para familiarizar-se com eles e indicar, no sumário, o conhecimento adquirido nesse campo. Isso impressionará bem, pois mostrará que você tem imaginação e interesse real no cargo que deseja. Lembre-se de que não é o advogado que melhor conhece as leis, mas o que melhor prepara o caso que vence. Se seu caso for bem preparado e apresentado, a vitória será mais do que metade ganha logo no início. Não tenha medo de se estender demais no dossier. Os empregadores têm o mesmo interesse em adquirir os serviços de candidatos capazes do que você em conseguir o emprego. Na verdade, o sucesso de muitos empregadores de êxito é grandemente devido à sua habilidade em escolher representantes capazes. Eles querem todos os dados possíveis. Lembre-se de mais uma coisa. Capricho no preparo do dossier mostrará ser você pessoa esmerada. Tive oportunidade de ajudar no preparo de dossiers de clientes, que eram tão notáveis e fora do comum, que resultaram no emprego do candidato, sem entrevista pessoal. Ao completar o dossier, mande encaderná-lo com capricho e escreva, à mão ou à máquina, o seguinte. Dossier das aptidões de Robert K. Smith, candidato ao cargo, de secretário particular, do presidente, da Blank Company, Inc. 60. Mude os nomes cada vez que mostrar o dossier. Esse toque pessoal chama a atenção, com toda a certeza. Mande datilografar ou imprimir o dossier no papel mais fino que puder obter, encadernado em papel pesado, próprio para isso, mudando a capa e o nome da firma a ser inserido, se for mostrá-lo a mais de uma companhia. Sua fotografia deve ser colada a uma das páginas do dossier. Siga essas instruções ao pé da letra, melhorando-a sempre que sua imaginação o sugerir. Vendedores de êxito vestem-se com esmero. Compreendem que a primeira impressão é duradoura. Seu dossier é seu vendedor. Dê-lhe boas roupas, para que faça um contraste com qualquer coisa que o empregador em perspectiva tenha visto, como solicitação de cargo. Se vale a ter cargo que você deseja, vale a, também, tentar consegui-lo. Além do que, se você conseguir se impor ao empregador de maneira que o impressione com sua personalidade, receberá, provavelmente, mais dinheiro seus serviços, desde o começo, do que receberia se tivesse solicitado o emprego da maneira convencional, costumeira. Se você procura emprego através de uma agência de propaganda ou de colocações, mande o agente usar cópias do dossier ou oferecer seus serviços. Isso ajudará a ganhar a preferência, tanto do agente, como dos empregadores em perspectiva. Encontre um emprego que lhe agrade. Todos gostam de fazer o tipo de serviço para o qual tem mais aptidões. O artista gosta de trabalhar com tintas, o artífice com as mãos, o escritor gosta de escrever. Os que têm talentos menos definidos têm suas preferências certos, ramos de negócio e indústria. Se há alguma coisa digna de nota nos Estados Unidos, é a grande gama de profissões que se oferece, desde lavrar o solo, manufaturar, comerciar, até as profissões liberais. 1. Resolva, exatamente, o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. 2. Escolha a companhia ou o indivíduo para o qual deseja trabalhar. 3. Estude o empregador em perspectiva, quanto à política, pessoal e oportunidades de progresso. 4. Pela autoanálise de seus talentos e capacidades, pense no que você pode oferecer e planeje meios e modos de dar vantagens, serviços, incrementos e ideias, que você acredita poder transmitir com êxito. 5. Esqueça-se do emprego. Esqueça se há ou não uma vaga. Esqueça o costumeiro ritual do tenho emprego para mim. Concentre-se no que você pode dar. 6. Uma vez feito o plano, contrate um escritor experiente para o redigir de maneira caprichada e com todos os pormenores. 7. Apresente-o à pessoa certa, de autoridade, que fará o resto. Todas as firmas procuram homens que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços, ou reações. Todas as companhias têm lugar para o homem que tem um plano de ação definido, vantajoso para a firma. 61. Essa linha de conduta pode tornar alguns dias ou semanas de tempo extraordinário, mas a diferença em pagamento, em progresso e em conquista de reconhecimento, economizar-lhe há anos de trabalho árduo? Com salário modesto. Tem muitas vantagens, a principal sendo que economizará de 1 a 5 anos de tempo, para alcançar o objetivo almejado. Toda a pessoa que começa ou penetra no meio da escada que sobe, o fará planejamento deliberado e cuidadoso. O público é seu sócio, homens e mulheres que oferecem seus serviços para melhores proveitos no futuro, devem reconhecer a transformação que teve lugar com referência às relações entre empregador e empregado. As futuras relações entre empregadores e empregados serão como uma sociedade, consistente de 1. Empregador 2. Empregado 3. O público a quem servem. Essa nova maneira de oferecer os serviços pessoais é chamada de nova, muitas razões. Em primeiro lugar, tanto o empregador como o empregado do futuro serão considerados empregados-colegas, cuja tarefa será servir o público, com eficiência. No passado, empregadores e empregados negociavam entre si, procurando tirar o máximo uns dos outros, sem considerar que, em última análise, estavam prejudicando o terceiro interessado, o público que serviam. Cortesia e serviço são as palavras-chave do comércio de hoje, aplicando-se à pessoa que negocia serviços pessoais ainda mais diretamente que ao empregador a quem ela serve. Em última análise, tanto o empregador como o empregado são empregados pelo público que servem. Se não o servirem bem, pagam com a perda do privilégio de servir. Todos nós nos lembramos do tempo em que o homem que lia um medidor de gás batia na porta com força suficiente para quebrá-la. Quando se lhe abria a porta, entrava sem ser convidado, com uma carranca que parecia dizer claramente, que me fizeram esperar. Tudo isso mudou agora. O homem que lê o relógio de gás comporta-se como um cavaleiro que está encantado de servi-lo. Antes que as companhias de gás percebessem que seus empregados carrancudos estavam acumulando responsabilidades impossíveis de eliminar, os educados vendedores de fogões a óleo apareceram, fazendo um negócio da China. Durante a depressão, passei vários meses na região carbonífera de Antracita, na Pensilvânia, estudando problemas que quase destruíram a indústria do carvão. Empregadores e empregados procuravam explorar uns aos outros, acrescentando o custo das negociações ao preço do carvão, até descobrirem que tinha criado um comércio magnífico para os fabricantes de utilidades domésticas à base de óleo e para os produtores de óleo bruto. Esses exemplos servem para chamar a atenção dos que têm serviços pessoais a oferecer, para mostrar que estamos onde estamos causa de nossa própria conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla os negócios, as finanças e o transporte, o mesmo princípio controla indivíduos e lhes determina o status econômico. 62 – Valorize uma-se de três maneiras, as causas do sucesso em oferecer serviços com eficiência e de modo permanente foram claramente descritas. 63 – A não ser que tais causas sejam estudadas, analisadas, entendidas e aplicadas, ninguém pode negociar seus serviços de modo eficaz e permanente. Cada um deve ser vendedor em causa própria no que se refere a serviços pessoais. A qualidade e quantidade de serviços prestados e o espírito em que são prestados, determinam, em grande parte, o valor e a duração do emprego. 63 – Para negociar serviços pessoais com eficiência, o que significa um mercado permanente, um preço satisfatório, sob condições agradáveis, deve-se adotar e seguir a fórmula QQ, que significa a qualidade, mais quantidade, mais o espírito adequado de cooperação são iguais à vendagem perfeita de serviço. 64 – Lembre-se da fórmula QQ, mas faça mais que isso, aplique-a como hábito. 64 – Analisemos a fórmula para nos certificarmos de que entendemos exatamente o que significa. 1 – A qualidade do serviço deve ser interpretada significando a execução de cada pormenor, ligado ao seu cargo, da maneira mais eficiente possível, sempre com o objetivo de conseguir maior eficiência. 2 – A quantidade do serviço deve ser entendida como sendo o hábito de prestar todo o serviço de que você é capaz, em todas as ocasiões, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado, à medida que se desenvolve maior habilidade, através da prática e da experiência. Novamente se dá ênfase à palavra hábito. 3 – Espírito do serviço deve ser interpretado como sendo o hábito de conduta agradável e harmoniosa, que induzirá a cooperação dos sócios e colegas. 4 – A adequação de quantidade e qualidade de serviço não é suficiente para manter o mercado permanente para seus serviços. 5 – A conduta ou espírito com que você presta o serviço é fator determinante forte, tanto relativamente ao pagamento que você recebe como a duração do emprego. 5 – André V. Carnegie frisou esse ponto mais que os outros, com relação à descrição dos fatores que levam ao sucesso, ao negociar serviços pessoais. 6 – Salientou inúmeras vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. 7 – Acentuou que jamais reteria qualquer homem, maior a quantidade ou mais eficiente a qualidade de seu trabalho, a não ser que trabalhasse no espírito de harmonia. 7 – Insistia em que os homens tinham de ser agradáveis. 8 – Para provar que dava alto valor a essa qualidade, ajudou homens, que se ajustaram a seus padrões, a tornarem-se extremamente ricos. 8 – Os que não se ajustaram, tiveram de ceder lugar a outros. 9 – A importância de uma personalidade agradável é acentuada a ser fator que possibilita prestar serviços dentro do espírito certo. 10 – Se alguém tem uma personalidade que agrada e presta serviços num espírito de harmonia, essas qualidades muitas vezes compensam deficiências, tanto na qualidade quanto na quantidade dos serviços prestados. 10 – Contudo, nada pode substituir uma conduta agradável. 11 – Você é do tipo daca ou toma lá. A pessoa cuja renda provém totalmente da venda de serviços pessoais não é menos comerciante que o homem que vende utilidades. Pode-se acrescentar ainda que tal pessoa é sujeita às mesmas normas de conduta que o comerciante que vende mercadorias. 63 – Isso foi acentuado porque a maioria das pessoas que vivem da venda de serviços pessoais comete o erro de se considerar livre das regras de conduta e responsabilidade ligadas aos que vendem utilidades. Os dias do tipo daca já passaram. Ele foi suplantado pelo toma lá. Em termos de capital o valor real de suas habilidades mentais pode ser determinado pela quantidade de renda que puder produzir, ao anunciar seus serviços. Uma boa estimativa em termos de capital do valor de seus serviços pode ser feita multiplicando-se sua renda anual 16,66, pois é razoável calcular que sua renda anual represente 6% do seu valor em termos financeiros. O dinheiro se empresta a 6% ao ano. Ele não vale mais do que as habilidades mentais, ou inteligência. Frequentemente ele vale bem menos. Capacidades mentais competentes, se negociadas com eficiência, representam uma forma de capital muito mais desejável que a que se exige para levar adiante uma negociação comercial com comodities, porque as capacidades mentais são uma forma de capital que não pode ser depreciada de forma permanentemente meio de crises ou depressões, e que tampouco pode ser roubada ou perdida. Além disso, o dinheiro que é essencial à negociação comercial é tão sem valor quanto um monte de areia, até que ele seja associado a habilidades mentais eficientes. 31 Modos de falhar A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam seriamente e falham. A tragédia está na maioria avassaladora de gente que falha, comparada aos poucos que vencem. Tive o privilégio de analisar vários milhares de homens e mulheres, noventa e oito por cento dos quais foram classificados como fracassos. Minha análise demonstrou que há trinta e uma razões principais para o fracasso e treze princípios importantes pelos quais as pessoas acumulam fortunas. Neste capítulo serão apresentadas as descrições das trinta e uma razões principais do fracasso. Ao percorrer a lista, examine-se com auxílio dessa... Com o propósito de descobrir quantas dessas causas de fracasso estão entre você e o sucesso. 1. Carga hereditária desfavorável Há muito pouco a fazer, se é que há algo, pessoas nascidas com deficiência de inteligência. A filosofia dessa obra oferece apenas um método de superar tal fraqueza, que é pelo auxílio da mente superior. Observe, hein, que esse é, no entanto, o único dos trinta e um casos de fracasso que não pode ser facilmente corrigido qualquer indivíduo. 2. Falta de um propósito bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para a pessoa que não tem um propósito central, ou objetivo, definido para perseguir. 98 entre 100 dos que analisei não tinham tal objetivo. Talvez essa fosse a principal causa de seu fracasso. 3. Falta de ambição de aspirar acima da mediocridade. Não oferecemos esperança à pessoa indiferente a ponto de não querer progredir na vida e que não esteja disposta a pagar o preço. 4. Instrução insuficiente Essa é uma desvantagem facilmente sanável. A experiência provou que as pessoas mais instruídas são as que se fazem si mesmas ou autodidatas. É preciso mais do que um diploma de escola superior para tornar a pessoa instruída. Qualquer pessoa instruída aprendeu a conseguir o que, 64, quiser na vida, sem violar direitos alheios. A instrução consiste não tanto nos conhecimentos, mas nos conhecimentos aplicados com eficiência e persistência. As pessoas são pagas não só pelo que sabem, mas, mais especificamente, pelo que fazem com o que sabem. 5. Falta de autodisciplina A disciplina vem através do autocontrole, o que significa que se deve controlar todas as qualidades negativas. Antes de poder controlar as condições, você deve controlar a si mesmo. Autodomínio é a tarefa mais árdua que você jamais enfrentará. Se não vencer seu eu, será vencido ele. Você poderá ver, ao mesmo tempo, seu melhor amigo e maior inimigo, colocando-se diante do espelho. 6. Má saúde Ninguém pode ter êxito acentuado sem boa saúde. Inúmeras causas de má saúde dependem de domínio e controle. São estas as principais. a. Abusar de comidas prejudiciais à saúde. b. Hábitos de raciocínio errados, dar expressão a negativismos. c. Prática indevida ou exagerada do sexo. d. Falta de exercício físico certo. e. Quantidade inadequada de ar fresco, devido à respiração falha. 7. Influências desfavoráveis do meio, durante a infância. Conforme se curva o galho, a árvore se inclina. A maioria das pessoas de tendências criminosas adquirem essas tendências como resultado do mau ambiente e de amizades impróprias durante a infância. 8. Procrastinação Esta é uma das causas mais comuns de fracasso. A procrastinação está à sombra de todo o ser humano, esperando a oportunidade de estragar-lhe as chances de sucesso. A maioria de nós atravessa a vida como fracassado porque espera um momento certo para começar algo que valha a. Não fique esperando. O momento nunca será exatamente certo. Comece onde está e use quaisquer ferramentas que tenha a mão. Ferramentas melhores aparecerão ao longo de seu caminho. 9. Falta de persistência Muitos de nós somos bons iniciadores, mas péssimos finalizadores de todas as coisas que começamos. Além do que, as pessoas estão inclinadas a desistir aos primeiros sinais da derrota. Não há substituto para a persistência. A pessoa que faz da persistência sua palavra-chave, descobre que o velho senhor fracasso finalmente se cansa e vai embora. O fracasso não é capaz de enfrentar a persistência. 10. Personalidade negativa Não há esperança de sucesso para a pessoa que repele os outros, através de uma personalidade negativa. O sucesso vem pela aplicação do poder e esse é atingido pelo esforço conjunto de outras pessoas. Uma personalidade negativa não induz a cooperação. 11. Falta de controle do impulso sexual A energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos, que levam as pessoas à ação. Ser a mais poderosa das emoções, deve ser controlada pela transmutação e dirigida a outros canais. 12. Desejo descontrolado Ganhar algo de graça O instinto de jogador leva milhões de pessoas ao fracasso. Provas disso podem ser encontradas no estudo do colapso de Wall Street, em 1929, quando milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando na bolsa. 65. 13. Falta de poder de decisão definido Homens bem-sucedidos chegam às decisões com rapidez e, se for o caso, as mudam muito lentamente. Homens que fracassam chegam às decisões, se é que chegam, muito lentamente e mudam-nas com rapidez e frequência. Indecisão e procrastinação são irmãs gêmeas. Onde uma se encontra, geralmente, se pode achar a outra. Destrua esse par, antes que ele o prenda a roda de moer do fracasso. 14. Um ou mais dos 6 temores básicos Esses temores foram analisados para você num dos capítulos seguintes. Devem ser dominados, antes de você poder oferecer seus serviços com eficiência. 15. Escolha a errada do cônjuge Essa é uma das causas mais comuns do fracasso. O casamento põe as pessoas em contato íntimo. Se essa relação não for harmoniosa, é provável que venha o fracasso. Além disso, trata-se de uma forma de fracasso marcada pela tristeza e infelicidade, destruindo todos os sinais de ambição. 16. Excesso de cautela A pessoa que não se arrisca, geralmente tem de se contentar com as sobras, quando os outros já se satisfizeram, exercendo suas escolhas. O excesso de cautela é tão prejudicial quanto a pouca cautela. Ambos os extremos devem ser evitados. A própria vida está repleta do elemento do risco ou perigo. 17. Escolha a errada dos sócios comerciais Essa é uma das causas mais comuns de fracasso, em negócios. Ao oferecer serviços pessoais, deve-se ter grande cuidado em escolher o empregador que seja uma inspiração e que seja, ele próprio, inteligente e bem sucedido. Nós imitamos aqueles com quem nos associamos mais proximamente. Escolha um empregador que mereça ser imitado. 18. Superstição e preconceito Superstição é um tipo de temor. É também um sinal de ignorância. Os homens de êxito mantêm a mente aberta e não temem nada. 19. Escolha a errada de vocação. Ninguém pode obter sucesso numa linha de atividade que não goste. O passo mais importante na negociação de serviços pessoais é a seleção de uma ocupação a qual você possa se entregar de corpo e alma. 20. Falta de concentrarão de esforço. O pau para toda obra raramente é bom em alguma coisa. Concentre seus esforços em um objetivo definido, principal. 21. O hábito dos gastos indiscriminados. O mão aberta não pode ter sucesso, principalmente porque está sempre apavorado com a pobreza. Forme o hábito da economia sistemática, guardando uma porcentagem definida da sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma base segura de coragem, ao negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro, é preciso aceitar o que é oferecido e ficar contente de obtê-lo. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo não se pode ser convincente. Além disso, o entusiasmo é contagiante e a pessoa que o tem sob seu domínio é geralmente bem-vinda em qualquer grupo de pessoas. 23. Intolerância. Quem tiver mentalidade estreita raramente progride. A intolerância significa que se parou de adquirir conhecimentos. As formas mais danosas da intolerância são as que se relacionam com diferenças de opinião religiosa, racial e política. 66, 24. Intemperança. As formas mais prejudiciais de intemperança relacionam-se com atividades gastronômicas, alcoólicas e sexuais. Abusar de qualquer delas é fatal ao sucesso. 25. Inabilidade de cooperar com outros. Mais gente perde os cargos e grandes oportunidades na vida a essa falta, que todas as outras razões combinadas. É uma falha que nenhum homem de negócios ou líder bem informado irá tolerar. 26. Posse de poder não adquirido esforço próprio. Filhos e filhas de gente rica e os que herdam dinheiro, ganho ou utrem. O poder, nas mãos de quem não o adquiriu gradualmente, é, não raro, fatal ao sucesso. Riqueza rápida demais é mais perigosa que a pobreza. 27. Desonestidade intencional. Não há substituto para honestidade. Pode-se ser temporariamente desonesto, força das circunstâncias, sobre as quais não se tem controle, sem dano permanente. Mas não há esperança para a pessoa desonesta livre escolha. Mais cedo ou mais tarde, suas ações a apanham e ela pagará com a perda da reputação e talvez até da liberdade. 28. Egoísmo e vaidade. Essas qualidades são verdadeiras luzes vermelhas, que avisam aos outros que se afastem. São fatais ao sucesso. 29. Adivinhar em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para reunir fatos com os quais raciocine com exatidão. Preferem agir baseadas em opiniões, criadas adivinhação ou julgamentos instantâneos. 30. Falta de capital. Essa é uma causa comum de fracasso, entre os que começam em negócios, pela primeira vez, sem reserva suficiente de capital para absorver o choque de seus erros e aguentá-los até que estabeleçam sua reputação. 31. Outras causas de fracasso. Inclua aqui qualquer outra causa principal de um fracasso que você tenha sofrido e que não tenha sido incluída na presente lista. Nessas 31 causas principais de fracasso encontra-se a descrição da tragédia da vida, que acontece a praticamente todos os que tentam e falham. Será de grande utilidade se você puder pedir a alguém que o conheça bem, para percorrer essa lista com você, ajudando-o a se analisar através das 30 e uma causas do fracasso. Será benéfico se o tentar sozinho. A maioria das pessoas não pode se ver como outros a verem. Você pode ser uma delas. Como é que você se anuncia? O mais antigo dos conselhos é, homem, conhece a ti mesmo. Se você quiser negociar mercadorias com sucesso, deve conhecer as essas mercadorias. O mesmo se aplica à negociação de serviços pessoais. Você deve conhecer todas as suas fraquezas pessoais, para que possa superá-las ou eliminá-las completamente. Você deve conhecer seus pontos fortes, de modo que possa chamar a atenção para eles, quando estiver oferecendo os seus serviços. Só é possível conhecer-se através de uma análise precisa. A loucura da ignorância em relação a si mesmo foi exibida um jovem, que solicitou um cargo ao gerente de afamada companhia. Causou ótima impressão, até que o gerente lhe perguntou o que salário esperava. Respondeu que não tinha soma, 67, fixa em mente, falta de objetivo definido. O gerente então replicou, pagar-lhe-emos o que vale, depois de uma semana de experiência. Não aceitarei isso, disse o solicitante, porque estou ganhando mais do que isso, onde estou empregado atualmente. Antes mesmo de começar a negociar um reajustamento de salário em seu cargo presente ou de procurar emprego em outra parte, esteja seguro de que vale mais do que recebe atualmente. Uma coisa é querer dinheiro, todos querem mais, mas é bem diferente valer mais. Muita gente confunde suas necessidades com o que lhes é justamente devido. Suas exigências ou necessidades financeiras nada tem a ver com seu valor. Esse é estabelecido inteiramente sua capacidade de prestar serviços úteis, ou sua capacidade de induzir outros a prestá-los. Você progrediu no ano passado. Autoanálise anual é importante na negociação eficaz de serviços pessoais, como é o balanço anual no comércio. Além disso, a análise anual deve revelar diminuição nas falhas e aumento nas virtudes. Na vida, vai-se para adiante, fica-se parado ou se retrocede. É claro que o objetivo deve ser o de progredir. A autoanálise anual revelará se houve progresso e, se houve, quanto. Revelará também algum retrocesso que porventura tenha ocorrido. A negociação eficiente de serviços pessoais exige que se avance, mesmo que o progresso seja lento. A autoanálise anual deve ser feita no fim de cada ano, de modo que você possa incluir nas resoluções do ano novos progressos que a análise indica deverem ser feitos. Faça esse balanço fazendo-se as perguntas que estão a seguir, e examinando as respostas, com o auxílio de alguém que não permita que você se iluda quanto à exatidão das respostas. 28 Perguntas Muito Pessoais 1. Alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo, esse ano. Você deve ter um objetivo anual definido, a ser atingido como parte do seu objetivo principal na vida. 2. Prestei serviço da melhor qualidade de que fui capaz ou poderia ter melhorado uma parte desse serviço. 3. Prestei a maior quantidade de serviço de que fui capaz. 4. O espírito de minha conduta foi harmonioso e cooperativo, o tempo todo. 5. Permitia o hábito da procrastinação que diminuísse minha eficiência e, se assim, até que ponto? 6. Melhorei minha personalidade, se assim, de que maneira? 7. Fui persistente em seguir meus planos até completá-los? 8. Tomei decisões com rapidez e de caráter definido, em todas as ocasiões? 9. Permiti que um ou mais dos seis temores básicos diminuísse minha eficiência? 10. Fui cauteloso de mais ou cauteloso de menos? 11. Minhas relações com os companheiros de trabalho foram agradáveis ou desagradáveis? Se foram desagradáveis, a falta foi minha em parte ou inteiramente? 12. Dissipei alguma energia falta de concentração ou de esforço? 13. Fui compreensivo e tolerante em relação a todos os assuntos? 14. De que maneira melhorei minha capacidade de prestar serviços? 15. Fui intemperado em algum de meus hábitos? 16. Expressei, aberta ou secretamente, qualquer forma de egoísmo? 17. Minha conduta para com os companheiros levou-os a respeitar-me? 18. Minhas opiniões e decisões se basearam em adivinhações ou na exatidão de análise e raciocínio? 19. Segui o hábito de fazer um orçamento de meu tempo, despesas e rendas. E segui rigorosamente esse orçamento? 20. Quanto tempo dediquei a esforços inúteis, que poderia ter aproveitado melhor? 21. Como reorganizar meu tempo e mudar os hábitos, de modo a tornar-me mais eficiente durante o ano que vem? 22. Sou culpado de alguma conduta não aprovada à minha consciência? 23. De que maneira prestei mais e melhor serviço do que me pagaram para prestar? 24. Fui injusto para com alguém e, se o fui, de que maneira? 25. Se fosse eu o comprador de meus serviços esse ano, estaria satisfeito com minha aquisição? 26. Estou seguindo a vocação certa e, se não, que razão? 27. O comprador de meus serviços ficou satisfeito com eles e, se não, que razão? 28. Qual a minha média atual nos princípios fundamentais do sucesso? 29. Tire essa média com justiça e franqueza, fazendo-a verificar alguém com coragem suficiente para executá-la com exatidão. 30. Tendo lido e assimilado os dados desse capítulo, você está, agora, pronto a criar um plano prático para negociar seus serviços pessoais. 31. Nesse capítulo encontrará a descrição adequada de cada princípio essencial no planejamento da venda de seus serviços pessoais, incluídos os atributos principais da liderança, as causas mais comuns de fracasso na liderança, descrição dos campos de oportunidade para a liderança, causas principais do fracasso em todas as fases da vida e as perguntas importantes que deverão ser usadas na autoanálise. 69. Essa apresentação pormenorizada e exata de dados foi incluída porque será necessária a todos que precisam começar a acumular riquezas, negociando serviços pessoais. Aqueles que perderam a fortuna e os que estão começando a ganhar dinheiro nada tem a oferecer, senão serviços pessoais, em troca de riquezas, isso, é essencial que disponha dos dados práticos necessários à negociação de serviços, para melhor proveito. A assimilação e compreensão completas dos dados aqui apresentados será útil na negociação de serviços e ajudará também a pessoa a ser mais capaz de análise e capaz de julgar os outros. Os dados serão inestimáveis a diretores de pessoal, gerentes de emprego e outros dirigentes, encarregados da seleção de empregados e da manutenção de organizações eficientes. Se você duvidar dessa afirmação, experimente sua eficácia, respondendo, escrito, as 28 perguntas de autoanálise. Suas vastas oportunidades de acumular riquezas Agora que analisamos os princípios pelos quais se podem acumular riquezas, perguntaremos, naturalmente, onde encontrar oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios? Muito bem, façamos um balanço e vejamos o que os Estados Unidos oferecem à pessoa que procura grandes ou pequenas riquezas. Para começar, lembremos-nos, todos nós, de que vivemos num país em que todo cidadão cumpridor da lei goza de liberdade de pensamento e liberdade de ação, sem paralelo no mundo inteiro. Muitos de nós jamais fizemos um balanço das vantagens dessa liberdade. Jamais comparamos essa liberdade ilimitada com a liberdade reduzida de outros países. Aqui nós temos liberdade de pensamento, liberdade na escolha e no gozo da instrução, liberdade de religião, liberdade política, liberdade na escolha de um negócio, profissão ou ocupação, liberdade de acumular e possuir, sem ser molestado, toda a propriedade que pudermos acumular, liberdade de escolher nossa residência, liberdade de matrimônio, liberdade através de oportunidades iguais a todas as raças, liberdade de locomover-se de um estado a outro, liberdade na escolha dos alimentos e liberdade de concorrer a qualquer posto, na vida, para o qual estejamos preparados, mesmo a presidência dos Estados Unidos. Temos outras formas de liberdade, mas essa lista dará uma visão geral das mais importantes, que constituem oportunidades do mais elevado grau. Essa vantagem de liberdade é tanto mais visível quanto os Estados Unidos são o único país que garante a cada cidadão, nativo ou naturalizado, uma lista de liberdades tão amplas e variadas. Em seguida, recapitulemos algumas bênçãos, que a nossa liberdade, tão difundida colocou ao alcance de nossas mãos. Tomemos, como exemplo, a família americana média, isto é, a família de renda média, e somemos os benefícios de que dispõe cada membro da família, nessa terra de oportunidades, e de muitas oportunidades. Depois da liberdade de pensamento e ação vem a alimentação, vestuário e abrigo, as três necessidades básicas da vida. Alimentação. Causa da nossa liberdade universal, a família americana tem, ao seu dispor, a porta mesmo, a mais variada seleção de alimentos, encontrada em qualquer parte do mundo, preços ao seu alcance econômico. Vestuário. Em qualquer parte dos Estados Unidos, a mulher de padrão médio pode se vestir com conforto e capricho, menos de 500 dólares ano e homem médio idem, ou menos ainda. 70. Abrigo. A família média vive num apartamento confortável, aquecido, iluminado à eletricidade, com gás para cozinhar. A torrada da refeição matinal foi feita em torrador elétrico, que custa alguns dólares apenas. A limpeza do apartamento é feita a aspirador elétrico. Água quente e fria correm, a qualquer momento, na cozinha e no banheiro. A comida é conservada na geladeira elétrica. A esposa enrola o cabelo, lava a roupa e passa-a, com equipamento elétrico, facilmente manejável pela força obtida ao ligar o fio na tomada da parede. O marido se barbeia com o barbeador elétrico e eles recebem diversão do mundo inteiro, durante 24 horas, se o quiserem, sem despesa, ligando, simplesmente, o rádio ou a televisão. Há ainda outras comodidades nesse apartamento, mas a lista acima da boa ideia é das evidências concretas da liberdade de que nós, na América do Norte, gozamos. Somente as três necessidades básicas de alimentação, vestuário e abrigo foram mencionadas. O cidadão americano médio tem outros privilégios e vantagens disponíveis em troca de esforço modesto, não excedendo oito horas diárias de trabalho. O americano médio tem direitos de propriedade assegurados de uma maneira que não se encontra em nenhum outro país do mundo. Ele pode colocar o dinheiro excedente no banco, com a certeza de que seu governo o protegerá e o reembolsará, se o banco falir. Se o cidadão americano quiser viajar de um estado a outro, não precisa de passaporte, nem da permissão de ninguém. Pode ir quando bem entender e voltar quando tiver vontade. Pode, também, viajar de trem, automóvel particular, ônibus, avião, ou navio, conforme sua renda o permitir. Dê crédito ao capital. Muitas vezes ouvimos políticos proclamando a liberdade da América, ao solicitar votos, mas raramente dão tempo ou dedicam o esforço suficiente à análise da fonte ou natureza dessa liberdade. Como não tenho nenhum interesse pessoal, nenhum ódio a exprimir, nenhum motivo escondido a concretizar, tenho o privilégio de entrar numa análise franca do algo misterioso, abstrato, muito mal compreendido, que dá a cada cidadão dos Estados Unidos mais bênçãos, mais oportunidades de acumular riqueza, mais liberdade de todos os tipos, que se possa encontrar em qualquer outro país. Tenho o direito de analisar a fonte e a natureza desse poder invisível, porque conheci e conheço há mais de meio século, vários homens que organizaram esse poder e vários responsáveis sua manutenção. O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. O capital não consiste apenas de dinheiro, mas, mais especialmente, de grupos de homens altamente organizados e inteligentes, que planejam meios e modos de usar dinheiro com eficácia, para o bem do público e para lucro próprio. Tais grupos consistem de cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas de negócios, propagandistas, peritos em transportes, contadores, advogados, médicos e homens e mulheres com conhecimentos altamente especializados em todos os campos da indústria e do comércio. Eles são pioneiros, fazem experiências e abrem caminho em novos campos de iniciativa. Mantém hospitais, escolas superiores, grupos escolares, constroem estradas ótimas, editam jornais, pagam a maior parte das custas do governo, e tomam conta dos múltiplos pormenores essenciais ao progresso humano. Resumindo, os capitalistas são o cérebro da civilização, porque fornecem a matéria de que consistem a educação, o esclarecimento e o progresso humano. 71 – O dinheiro sem capacidades mentais é sempre perigoso. Usado com propriedade é o mais importante esteio da civilização. O simples café da manhã, que foi aqui descrito, não poderia ter sido entregue às famílias a um custo módico, ou mesmo a qualquer outro custo, se o capital organizado não tivesse fornecido um maquinário, os navios, as estradas de ferro e o vasto contingente de homens treinados para operá-los. 72 – Pode-se ter uma pequena ideia da importância do capital organizado, tentando imaginar-se a si mesmo tendo o peso da responsabilidade de providenciar, sem auxílio do capital, a simples refeição matinal aqui descrita para as famílias de Nova Iorque. 73 – Para conseguir o chá, você teria de fazer uma viagem à China ou à Índia, ambas bem distantes dos Estados Unidos. 74 – A não ser que você seja excelente nadador, ficaria cansado com a viagem de ida e volta. 75 – Depois, confortar-se-ia com outro problema, o que usaria como dinheiro, no caso de ter a resistência física para atravessar o oceano a nado? 75 – Para fornecer açúcar, teria de fazer outra longa travessia a nado até a América do Sul, ou uma longa caminhada à região açucareira de Uta. 75 – Mesmo assim, você ainda poderia voltar sem o açúcar, porque são necessários esforço e dinheiro para produzir açúcar, para não dizer nada do que é preciso e para refinar. 75 – Ovos poderiam ser facilmente conseguidos, de fazendas próximas, mas você teria um longo passeio de ida e volta até a Flórida, antes de poder servir suco de uvas. 75 – Outro passeio longo seria para Kansas, ou outro estado produtor de trigo, para arranjar pão feito de farinha de trigo. 76 – Cereais secos teriam de ser omitidos do cardápio, porque seriam impossíveis de obter, sem o trabalho de uma organização bem treinada de homens e de máquinas adequadas, que exigem capital. 76 – Enquanto descansa, poderia partir para outra nadada, em Dirão América do Sul, onde apanharia algumas bananas e, na volta, poderia dar um pulinho à fazenda mais próxima, para apanhar manteiga e creme de leite. 77 – Então, sua família estaria pronta para se sentar e gozar a refeição matinal. 77 – Parece absurdo, não parece? 78 – Bem, o procedimento descrito seria o único modo possível de arranjar esses alimentos simples, se não tivéssemos um sistema capitalista. 78 – A civilização se constrói sobre o capital, a quantidade de dinheiro exigida para a construção e manutenção de estradas de ferro e navios, usados para a entrega daquela simples refeição matinal, é tão imensa que surpreende a imaginação. 79 – Alcança um montante de centenas de milhares de dólares, sem mencionar os exércitos de empregados treinados exigidos para operar trens e navios. 79 – Transporte é apenas uma parte das exigências da civilização moderna, na América capitalista. 80 – Antes que qualquer coisa possa ser transportada, algo deve ser plantado no solo, ou manufaturado e preparado para o mercado. 80 – Isso requer mais milhões de dólares em equipamento, maquinaria, embalagem, encaixotamento, venda e salários de milhões de homens e mulheres. 80 – Navios e estradas de ferro não brotam do solo, nem funcionam automaticamente. 80 – Eles surgem em resposta aos reclamos da civilização, meio do trabalho, engenho e capacidade organizadora de homens que têm imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. 80 – São homens conhecidos como capitalistas. 80 – São motivados pelo desejo de construir, alcançar, prestar serviços úteis, ganhar lucros e acumular riquezas. 80 – E porque prestam serviços sem os quais não existiria civilização, colocam-se no caminho das grandes riquezas. 72 – Apenas para manter essa descrição simples e compreensível, acrescentarei que esses capitalistas são os mesmos homens de quem, muitos de nós, ouvimos oradores de praça pública falar mal. 73 – São os mesmos homens a quem os radicais, os negociantes escusos, os políticos desonestos e os líderes trabalhistas venais, se referem como interesses predatórios ou Wall Street. 74 – Não estou tentando fazer uma petição a favor ou contra qualquer grupo de homens ou sistema econômico. 75 – Não estou tentando condenar a defesa coletiva dos direitos trabalhistas quando me refiro aos líderes sindicais desonestos. 75 – Nem estou querendo dar carta branca a todos os indivíduos conhecidos como capitalistas. 75 – O propósito deste livro, propósito ao qual lealmente dediquei mais de meio século, é mostrar a todos que desejam tal conhecimento, a mais confiável filosofia para os indivíduos acumularem riquezas, em quaisquer quantidades que desejem. 76 – Analisei aqui as vantagens econômicas do sistema capitalista, com o duplo propósito de mostrar que 1 – Todos os que procuram riquezas devem reconhecer e adaptar-se ao sistema que governa todos os meios de aproximação às fortunas, grandes ou pequenas. 2 – Apresentar o outro lado do quadro que tem sido mostrado políticos e demagogos que, deliberadamente, encobrem aspectos das questões que eles apresentam, ao se referirem ao capital organizado como algo pernicioso. Estamos num país capitalista. Ele foi desenvolvido pelo uso do capital, e nós que nos arrugamos o direito de participar das bênçãos da liberdade e da oportunidade, nós que procuramos acumular riquezas aqui, devemos saber que nem riquezas, nem oportunidades seriam possíveis se o capital organizado não tivesse fornecido esses benefícios. 3 – Só existe um método confiável para acumular e possuir legalmente riquezas, e esse é prestar serviços úteis. 4 – Nenhum sistema foi jamais criado o meio do qual os homens possam adquirir riquezas, legalmente, meira força de números, ou sem dar em troca um valor equivalente de uma forma ou de outra. 5 – Abundância em toda parte, oportunidade em toda parte, nos Estados Unidos há toda a liberdade e toda a oportunidade de acumular riquezas, que qualquer pessoa honesta possa desejar. 6 – Quando se vai a caça, escolhese os lugares em que há muitos animais para caçar. 6 – Ao se procurar riquezas vale, naturalmente, a mesma regra. 7 – Se você procura riquezas, não se esqueça das possibilidades de um país, cujos cidadãos são tão ricos que as mulheres gastam, anualmente, milhões de dólares em batom, rouge e outros cosméticos. 8 – Se é dinheiro que você procura, considere, com atenção, um país que gasta milhões de dólares, anualmente, em cigarros. 9 – Não se aprecie demais em afastar-se de um país, cujo povo, voluntariamente, mesmo com avidez, gaste milhões de dólares ano, em futebol, baseball e lutas de boxe. 10 – Lembre-se, também, que isso é apenas o começo das fontes disponíveis para acumulação de riqueza. 11 – Apenas alguns luxos e gêneros não essenciais foram mencionados. O negócio de produção, transporte e venda desses produtos fornece emprego regular a muitos milhões de homens e mulheres, que recebem, seus serviços, muitos milhões de dólares mensais, gastando-os, livremente, tanto em luxos como em gêneros necessários. 73 – Lembre-se, especialmente, que trás de toda essa troca de mercadorias e serviços pessoais podem ser encontradas vastas oportunidades de acumular riquezas. A liberdade americana vem, nesse ponto, em nosso auxílio. Nada existe para detê-lo, ou a quem quer que seja, ao lançar-se ao esforço necessário a realização desses objetivos. Quem tiver talento, instrução ou experiências superiores pode acumular riquezas em grande escala. Os menos afortunados podem acumular pequenas quantidades. Todos podem ganhar a vida, em troca de pequena quantidade de serviços. Portanto, eis aqui a questão. A oportunidade espalhou seus produtos diante de você. Tome sua decisão, vá em frente, escolha o que quer, crie um plano, ponha-o em ação e prossiga, com persistência. A América capitalista fará o restante. Você pode confiar nisso, a América capitalista assegura a cada pessoa a oportunidade de prestar serviços úteis e reunir riquezas em proporção ao valor do serviço. O sistema não nega a ninguém esse direito, mas não promete, nem pode, dar algo de graça, porque o sistema em si é irrevocavelmente controlado pelas leis econômicas, que não reconhecem, nem toleram muito tempo, receber sem dar. Pontos a fixar. Os seis campos para a nova liderança e as cinco maneiras de conseguir um bom emprego, em qualquer campo desejado. Escreva um resumo, ou dossiê, de acordo com o plano aqui fornecido e as portas se lhe abrirão, empregadores irão convidá-lo a ocupar cargos importantes e bem pagos. A prosperidade americana se baseia no capital, não muito diferente, em princípio, do capital que você traz dentro de si. O sucesso não exige explicações. O fracasso não permite álibis. 74 – Passo nº 7 – Em direção à riqueza. Decisão – Você verá como cristalizar a opinião em decisão e levar tal decisão adiante. Compreenderá como e quando mudar uma decisão, para maiores benefícios e lucros. A análise de mais de vinte e cinco mil homens e mulheres, que experimentaram fracasso, revelou o fato de que a falta de decisão estava próximo do topo da lista das trinta e uma causas principais de fracasso. Procrastinação – O oposto da decisão – É inimigo comum, que praticamente todo homem tem de vencer. Você terá oportunidade de testar sua capacidade de chegar a decisões rápidas e definidas, ao terminar a leitura deste livro e estiver pronto a começar pondo em ação os princípios que ele descreve. Análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas bem acima do marco de um milhão de dólares, revelou o fato de que todos eles tinham o hábito de chegar às decisões rapidamente, de mudar essas decisões devagar, se e quando eram mudadas. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de chegar às decisões vagarosamente, mudando-as com rapidez e frequência. Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era o hábito de chegar às decisões rápida e definitivamente, mudando-as devagar. Essa qualidade era tão pronunciada em Ford, que lhe deu a fama de ser obstinado. Foi essa qualidade que o induziu a continuar a produção do seu famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos os conselheiros e muitos compradores lhe recomendavam que o mudasse. Talvez Ford tivesse demorado demais em mudá-lo, mas o outro lado da história é que a firmeza e a decisão trouxeram-lhe vasta fortuna, antes que a mudança de modelo se tornasse necessária. Poucas dúvidas restam de que o hábito de decisão definida de Ford assumia as proporções de obstinação, mas essa qualidade e preferível a vagarosidade em chegar às decisões e rapidez em mudá-las. OPINIÃO Artigo barato A maioria das pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para suas necessidades, são geralmente influenciadas, com facilidade, pelas opiniões dos outros. Permitem aos jornais e aos vizinhos mexeriqueiros que pensem eles. Opiniões são os artigos mais baratos na Terra. Todos têm um conjunto de opiniões pronto a soltar em quem quer que as aceite. Se você se deixar influenciar opiniões, ao chegar às decisões, não terá êxito em nenhuma empresa, muito menos na de transformar o desejo em dinheiro. Se você for influenciado pela opinião dos outros, não terá desejo próprio. Não traia suas intenções, ao começar em prática os princípios aqui descritos, chegando a decisões próprias e seguindo-as. Não as confie a ninguém, exceto aos membros do seu grupo de mente superior, e esteja seguro, na seleção desse grupo, de que escolheu apenas os que estão em completa simpatia e harmonia com seus propósitos. 75 – Amigos íntimos e parentes, embora sem o querer, prejudicam muitas vezes, suas opiniões e às vezes, através do ridículo, com intenção de se mostrarem humorísticos. Milhares de homens e mulheres trazem consigo, a vida inteira, complexos de inferioridade, porque alguma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu-lhes a confiança através de opiniões ou do ridículo. Você possui cérebro e mente próprios. Use-os e chegue às suas próprias decisões. Se precisar de fatos ou dados de outras pessoas, para possibilitar-lhe tais decisões, como provavelmente lhe acontecem muitas vezes, adquira os fatos ou garanta as informações de que precisa, sem alarde, e sem revelar seus propósitos. É uma das características das pessoas que têm apenas conhecimentos superficiais ou aparência de conhecimento, tentar dar a impressão de que têm conhecimentos vastos. Tais pessoas geralmente falam demais, e ouvem pouco. Conserve os olhos e ouvidos bem abertos, e a boca fechada, se quiser adquirir o hábito da decisão imediata. Os que falam demais, fazem pouco mais do que isso. Se você falar mais do que escuta, não se priva de muitas oportunidades de acumular conhecimentos úteis, como ainda revela seus planos e propósitos a pessoas que terão imenso prazer em derrotá-lo, porque o invejam. Lembre-se, também, cada vez que abrir a boca na presença de alguém que tem vastos conhecimentos, você exibe seu estoque de conhecimentos ou a falta deles. A sabedoria verdadeira se percebe, geralmente, pela modéstia e pelo silêncio. Não se esqueça do fato de que todas as pessoas com as quais você convive, estão, como você, procurando a oportunidade de acumular dinheiro. Se você falar livremente demais sobre seus planos, pode ficar surpreso ao descobrir que alguém já passou à sua frente, usando os planos que você revelou tão tolamente. Que uma de suas primeiras decisões seja a de conservar a boca fechada e olhos e ouvidos abertos. Como lembrete para seguir esse conselho, será útil copiar o seguinte epigrama, em letras grandes, colocando onde possa vê-lo diariamente. Diga ao mundo o que pretende fazer, mas mostre o primeiro. É o equivalente ao dito. Ações e não palavras são o que mais conta. História feita de decisões, o valor das decisões depende da coragem exigida para tomá-las. As grandes decisões, que foram os fundamentos da civilização, foram alcançadas à custa de grandes riscos, que muitas vezes significavam possibilidades de morrer. A decisão de Lincoln, de lançar sua famosa Proclamação da Emancipação, que deu liberdade ao povo de cor dos Estados Unidos, foi tomada com plena compreensão de que o ato poria contra ele milhares de amigos e seguidores. A decisão de Sócrates de tomar o copo de veneno, preferido a transigir em sua crença pessoal, foi decisão corajosa. Fez o tempo avançar mil anos e deu, aos que ainda não eram nascidos, direito à liberdade de pensamento e de palavra. A decisão do general Robert Shelley, quando rompeu com a União e abraçou a causa do Sul, foi decisão corajosa, pois sabia que lhe poderia custar a própria vida e que certamente custaria muitas vidas humanas. O incidente em Boston, a maior de todas as decisões, no que concerne a qualquer cidadão americano, foi tomada em Filadélfia, no dia 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento, que sabiam traria liberdade aos americanos ou então mandaria aos 56 a forca. 76, você já ouviu falar desse famoso documento, mas pode não ter extraído dele a grande lição de realização pessoal que tão abertamente ensina. Todos nós nos lembramos da data dessa momentosa decisão, mas poucos compreendem a coragem que exigiu. Lembramo-nos de nossa história como nos foi ensinada, das datas e nomes dos homens que lutaram, de Valey Forge e de Orktov. Lembramo-nos de George Washington e Lord Cornwallis. Mas pouco sabemos das forças reais trás desses nomes, datas e lugares. Sabemos menos ainda do poder intangível que nos assegurou a liberdade, muito antes dos exércitos de Washington alcançarem Orktov. Chega a ser quase uma tragédia que os historiadores não se referissem, em absoluto, ao poder irresistível que deu origem e liberdade à nação destinada a erigir novos padrões de independência para todos os povos da Terra. Digo que é tragédia, porque se trata do mesmo poder que deve ser usado todo indivíduo que supera as dificuldades da vida e força a pagar o tributo exigido. Pássemos em revista, rapidamente, os acontecimentos que deram origem a esse poder. A história começa com um incidente em Boston, a 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam as ruas, ameaçando abertamente os cidadãos com sua presença. Os colonos ressentiam-se com os homens armados marchando em meio deles. Começaram a mostrar, abertamente, seu ressentimento, atirando pedras e epítetos aos soldados que marchavam, até que o comandante deu ordens de calar baionetas, avançar. A batalha começara. Terminou com a morte e ferimentos de muitos. O incidente causou tal ressentimento que a Assembleia Provincial, formada de eminentes colonos, marcou uma sessão com o propósito de tomar ação decisiva. Dois dos membros da Assembleia eram John Hancock e Samuel Adams. Falaram com coragem e declararam que era preciso dar um passo que expulsasse todos os soldados britânicos de Boston. Lembre-se disso. Uma decisão, nas mentes de dois homens, pode ser chamada, com propriedade, de começo da liberdade, que agora, nós, nos Estados Unidos, gozamos. Lembre-se também que a decisão dos dois homens exigiam fé e coragem, porque era perigosa. Antes que a Assembleia fosse suspensa, Samuel Adams foi incumbido de visitar o governador da província, Hutchison, e exigir a retirada das tropas inglesas. A exigência foi satisfeita, as tropas removidas de Boston, mas o incidente não terminou aí. Causaram uma situação destinada a mudar todo o rumo da civilização. As mentes começam a trabalhar em conjunto, Richard e Riley tornou-se fator importante nessa história, porque ele e Samuel Adams se correspondiam com frequência, compartilhando livremente seus temores e esperanças, referentes ao bem-estar do povo de suas províncias. Dessa correspondência, Adams concebeu a ideia de que uma troca de cartas entre as treze colônias poderia auxiliar a concretização da coordenação dos esforços, tão necessários à solução dos seus problemas. Dois anos após o conflito com os soldados em Boston, março de 1772, Adams apresentou a ideia à Assembleia, em forma de moção, sugerido que se estabelecesse uma comissão de correspondência entre as colônias, com o propósito de cooperação amistosa para a melhoria das colônias da América Britânica. Era o início da organização do vasto poder destinado a dar liberdade a você e a mim. O grupo de mente superior fora organizado. Consistia de Adams, Lee e Hancock. A comissão de correspondência foi organizada. Os cidadãos da colônia conduziam uma luta desorganizada contra os soldados britânicos, através de 77 incidentes semelhantes ao distúrbio de Boston, mas nada de bom foi realizado. As mágoas individuais não se consolidaram sob a chefia de um grupo de mente superior. Nenhum grupo de indivíduos pusera corações, mentes, almas e corpos em uníssono, numa decisão final de pôr fim às dificuldades com os ingleses, de uma vez todas, até que Adams, Lee e Hancock se reuniram. Enquanto isso, os ingleses não descansavam. Estavam, também, planejando e formando um grupo de mente superior, sua conta, com a vantagem de contar, a retaguarda, com dinheiro e soldadesca organizada. Decisão instantânea muda a história. A coroa britânica designou Gage para substituir Hutchison, como governador de Massachusetts. Um dos primeiros atos do novo governador foi mandar o mensageiro visitar Samuel Adams, com o propósito de tentar paralisar sua oposição, pelo medo. Para melhor entendermos o espírito do que se passou, reproduziremos a conversação entre o coronel Fenton, o mensageiro mandado Gage, e Adams. 2. Coronel Fenton. Fui autorizado pelo governador Gage, para assegurar-lhe, Sr. Adams, que o governador tem o poder de conferir-lhe os benefícios que lhe forem satisfatórios, tentativa de conquistar Adams com promessas de suborno, com a condição de que cesse a oposição às medidas governamentais. O governador lhe aconselha que não incorra no desagrado de sua majestade. Sua conduta o torna sujeito às penalidades do ato de Henrique VII, pelo qual as pessoas podem ser enviadas à Inglaterra para julgamento traição, ou cumplicidade em traição, a critério do governador da província. Mas, se mudar o curso de sua política, não só receberá grandes vantagens pessoais, como também fará as pazes com o rei. Samuel Adams podia escolher entre duas decisões. Ou cessaria a oposição, recebendo suborno pessoal, ou continuaria, correndo o risco de ser enforcado. Chegar ao tempo, claramente, em que Adams era forçado a chegar a uma decisão instantânea, decisão que poderia custar-lhe a vida. Insistiu em receber a palavra de honra do coronel Fenton de que transmitiria ao governador a resposta, exatamente como lhe fosse dada. A resposta de Adam, pode, então, dizer ao governador Gage que acredito há muito ter feito as pazes com o rei dos reis. Nenhuma consideração de ordem pessoal poderá induzir-me a abandonar a causa justa do meu país. E diga ao governador Gage, que o conselho de Samuel Adams é que não mais insulte os sentimentos de um povo exasperado. Quando Gage recebeu a resposta de Adams, ficou furioso e lançou a seguinte proclamação. Faço constar, aqui, em nome de sua majestade, o oferecimento e a promessa de seu mais gracioso perdão, a todas as pessoas que depuserem as armas e voltarem às tarefas de súbditos pacíficos, excetuando, apenas, do perdão, a Samuel Adams e a John Ancock, cujas ofensas são de natureza demais criminosa, para admitir considerações outras que não as de punição condigna. Como se diria em gíria moderna, Adams e Ancock estavam fritos. A ameaça do governador irado forçou os dois homens a outra decisão, igualmente perigosa. Convocaram, apressadamente, uma reunião secreta, de seus mais leais seguidores. Durante a reunião, Adams trancou a porta, pôs a chave no bolso, informando a todos os presentes que se tornava imperativa a organização de um congresso de colonos e que ninguém sairia da reunião enquanto não se chegasse à decisão quanto ao congresso. Seguiu-se grande a citação. Alguns ponderavam as consequências possíveis de tal radicalismo. Outros expressavam graves dúvidas quanto à sabedoria de uma decisão tão definida, desafiando a coroa. Fechados naquela sala havia dois, setenta e oito, homens imunes ao medo, cegos à possibilidade de fracasso. Ancock e Adams. Influência de tais mentes, os outros foram induzidos a concordar que, através da comissão de correspondência, far-se-iam preparativos para uma reunião do primeiro congresso continental, a ser realizado em Filadélfia, no dia 5 de setembro de 1774. Lembre-se dessa data. É mais importante que 4 de julho de 1776. Se não tivesse havido a decisão de realizar o congresso continental não teria havido assinatura da declaração da independência. Antes da primeira reunião do novo congresso, outro líder, numa parte diferente do país, estava profundamente envolvido na edição de uma visão sumária dos direitos da América Britânica. Era Thomas Jefferson, da província de Virgínia, cujas relações com Lorde Dumouré, representante da coroa na Virgínia, estavam tão tensas quanto as de Ancock e Adams com o governador deles. Pouco depois da publicação de seu famoso Sumário dos Direitos, Jefferson foi informado de que estaria sujeito à acusação de alta traição, contra o governo de sua majestade. Inspirado pela ameaça, um dos colegas de Jefferson, Patrick Henry emitiu sua opinião corajosamente, concluindo os comentários com a sentença que se tornaria clássica, para sempre. Se isso for traição, aproveite-a ao máximo eram homens assim que, sem poder, sem autoridade, sem força militar, sem dinheiro, se reuniram, em consideração solene ao destino das colônias, Começando com a inauguração do primeiro Congresso Continental e continuando, intercaladamente, dois anos, até que, a 7 de junho de 1776, Richard Henry Lee se ergueu, e, dirigindo-se à mesa e à Assembleia Assombrada, propôs a seguinte moção. Senhores, proponho esta moção. Os Estados Unidos são, e, direito deveriam ser, Estados livres e independentes que sejam desligados de toda a sujeição à coroa britânica, e que toda a conexão política entre eles e Grã-Bretanha está e deveria ser, totalmente dissolvida. Thomas Jefferson lê em voz alta, a surpreendente moção de Lee foi fervorosamente discutida e a tal ponto, que esse acabou perder a paciência. Afinal, após vários dias de discussão, novamente pediu a palavra. E declarou em voz firme e em clara, Senhor, Presidente, já discutimos esse assunto durante vários dias. É o único rumo que podemos seguir. Que, então, demorar tanto. Quis deliberar ainda. Que esse dia feliz faça, nascer uma República Americana. Que ela se erga, não para devastar e conquistar, mas para restabelecer o reino da paz e da lei. Antes de sua moção ser finalmente votada, Lee foi chamado de volta à Virgínia, motivo de doença séria na família. Mas, antes de partir, colocou a causa nas mãos do amigo, Thomas Jefferson, que prometeu lutar até alcançar oposição favorável. Logo depois, o Presidente do Congresso, Ancock, nomeou Jefferson Presidente de uma comissão para redigir a Declaração da Independência. A comissão trabalhou longa e arduamente, num documento que significaria, quando aceito pelo Congresso, que todo homem que o assinasse estaria assinando sua própria sentença de morte, caso as colônias perdessem a luta com a Grã-Bretanha, o que parecia certo de acontecer. O documento foi redigido e, a 28 de junho, o ex-boço original foi lido perante o Congresso. Durante vários dias foi discutido, alterado e melhorado. A 4 de julho de 1776, Jefferson, diante da Assembleia, leu, sem medo, a mais momentosa decisão jamais colocada no papel, quando, no decurso de acontecimentos humanos tornar-se necessário a um povo dissolver os laços políticos que o uniam a outro, e a assumir, entre os poderes da Terra, a posição independente e igual, a que, pelas leis naturais e pelo Deus da 79, Natureza, tem direito, respeito decente às opiniões da humanidade e exige que sejam declaradas as causas que o impelem à separação, quando Jefferson terminou, o documento foi votado, aceito, e assinado 56 homens, cada um arriscando a própria vida na decisão de escrever seu nome. Essa decisão veio à existência uma nação destinada a trazer à humanidade, para sempre, o privilégio de tomar decisões. Analise os acontecimentos que levaram à declaração da independência e convença-se de que essa nação, que agora mantém posição de respeito e poder destacados entre todas as nações do mundo, nasceu de uma decisão criada a um grupo de mente superior, que consistia de 56 homens. Note bem o fato de que foi a decisão deles que assegurou o sucesso dos exércitos de Washington, porque o espírito dessa decisão estava no coração de cada soldado que com ele combateu e serviu de poder espiritual, que não reconhece o fracasso. Note também, com grande benefício pessoal, que o poder que deu à nação sua liberdade é o mesmo poder que deve ser usado todo indivíduo que se torna autodeterminado. Esse poder é constituído dos princípios descritos neste livro. Não será difícil detectar, na história da declaração da independência, pelo menos seis princípios, desejo, decisão, fé, persistência, o grupo da mente superior e planejamento organizado. O poder da mente resoluta, nessa filosofia será encontrada a sugestão de que o pensamento, apoiado pelo desejo forte, tem tendência a transformar-se em seu equivalente físico. Pode-se encontrar esta história e na da organização da United Stant Steel Corporation, uma descrição perfeita do método pelo qual o pensamento passa a essa assombrosa transformação. Na busca ao segredo do método, não procure um milagre, pois não o encontrará. Só encontrará as eternas leis da natureza. Essas estão ao alcance de qualquer pessoa que tem fé e coragem para usá-las. Podem servir para trazer liberdade à nação ou para acumular riquezas. Os que chegam rápida e definitivamente as decisões sabem o que querem e, geralmente, o obtêm. Líderes, em qualquer é da vida, decidem com rapidez e firmeza. Eis a principal razão de serem líderes. O mundo tem hábito dar lugar ao homem cujas palavras e ações demonstram que sabe para onde vai. A indecisão é um hábito que geralmente começa na juventude. Torna-se permanente à medida que a juventude avança pela escola primária, secundária e até mesmo superior, sem definição de propósitos. O hábito da indecisão acompanha o estudante na profissão que escolhe, se, na verdade, chega a escolher a profissão. Geralmente, o jovem recém-saído da escola aceita qualquer emprego que possa ser encontrado. Agarra o primeiro que aparece, porque já caiu no hábito da indecisão. 98 entre 100 pessoas que hoje trabalham ganhando salários, estão nos cargos atuais porque lhes faltou decisão firme para planejar posição definida e os conhecimentos de como escolher o empregador. Firmeza de decisão sempre requer coragem, às vezes grande coragem. Os 56 homens que assinaram a Declaração da Independência arriscaram as vidas na decisão de assinarem aquele documento. A pessoa que toma uma decisão firme para procurar um determinado emprego e fazer com que a vida e pague o preço que exige, não arrisca a vida em tal decisão, arrisca em sua liberdade econômica. Independência financeira, riquezas, negócios vantajosos e cargos profissionais não estão ao alcance da pessoa que deixa ou se recusa a esperar, planejar e exigir essas coisas. A pessoa que deseja riquezas com o mesmo espírito com que Samuel Adams desejou a liberdade para as colônias, acumulará a fortuna com certeza. 80, pontos a fixar. Falta de decisão é a principal causa do fracasso. Todos têm opinião, mas no fim é a sua opinião que move o seu mundo. Vimos como uma decisão tomada em Filadélfia, em 1776, atua para sua força e confiança atuais. A mente resoluta harmoniza-se com tremendo poder especial. A indecisão começa, frequentemente, na mocidade. Vimos como evitá-la e ajudar outros a evitá-la. Analise esses acontecimentos, que levaram a grandes decisões e estará dando a si mesmo uma orientação vitalícia para a ação decidida e efetiva, em qualquer tempo de sua vida. O grande desejo de liberdade traz liberdade. Grande desejo de riqueza traz riqueza. Todo homem poderoso se mantém dentro de seu próprio poder. Passo número 8 Em direção à riqueza Persistência Você reconhecerá e eliminará certas fraquezas que estão entre você e seus objetivos. Sua persistência se desenvolverá no poder respeitado, provado e progressivo. A persistência é fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade. Força de vontade e desejo, se combinados corretamente, formam um par irresistível. Homens que acumulam grandes fortunas geralmente são conhecidos como de sangue frio e, às vezes, cruéis. Muitas vezes são mal interpretados. O que tem é força de vontade, que misturam a persistência, colocando atrás dos desejos, para assegurar a consecução de seus objetivos. A maioria das pessoas está pronta para alijar objetivos e propósitos, desistindo ao primeiro sinal de oposição ou má sorte. Alguns continuam, apesar de toda a oposição, até a meta. Pode não ter significado heróico a palavra persistência, mas essa qualidade está para o caráter do homem como o carvão está para o aço. A construção de uma fortuna geralmente envolve a aplicação dos treze princípios desta filosofia. Esses princípios devem ser entendidos e aplicados com persistência, todos os que acumulam dinheiro. 81. Desejo fraco produz resultados fracos. Se você está acompanhando o livro com a intenção de aplicar o conhecimento que oferece, seu primeiro teste de persistência será quando começar a seguir os seis passos descritos no segundo capítulo. A não ser que você seja um dos dois em si que já tem objetivo definido na mira e plano definido para alcançá-lo, poderá ler as instruções, depois continuar com a rotina diária, sem jamais seguir as instruções. Falta de persistência é uma das causas principais de fracasso. Além disso, a experiência com milhares de pessoas provou que a falta de persistência é fraqueza comum à maioria dos homens. Trata-se de fraqueza que pode ser vencida pelo esforço. A facilidade com que a falta de persistência pode ser vencida, dependerá inteiramente da intensidade do desejo de cada um. O ponto de partida de toda realização é o desejo. Mantenha isso, sempre, em mente. Desejos fracos produzem resultados fracos, assim como pequena quantidade de fogo produz pequena quantidade de calor. Se você achar que lhe falta persistência, essa fraqueza pode ser remediada ateando o fogo mais forte aos seus desejos. Continue a ler até o fim, depois volte ao capítulo do desejo e comece, imediatamente, a seguir as instruções dadas com relação aos seis passos. O interesse com que seguir as instruções indicará, claramente, quanto ou quão pouco você realmente deseja acumular dinheiro. Se se achar indiferente, pode estar certo de não ter adquirido, ainda, a consciência do dinheiro, que deve possuir antes de ter certeza de poder acumular fortuna. Fortunas gravitam em turno aos homens cujas mentes foram preparadas para atraí-las, com a mesma certeza da água, que se dirige para o oceano. Se se achar fraco em persistência, centralize a atenção nas instruções contidas no capítulo sobre o poder. Cerque-se de um grupo de mente superior e, através dos esforços cooperantes dos membros do grupo, poderá desenvolver persistência. Encontrará instruções adicionais para o desenvolvimento da persistência nos capítulos sobre a autossugestão e o subconsciente. Siga as instruções esboçadas naqueles capítulos, até sua natureza habitual fornecer ao subconsciente um retrato claro do objeto de seu desejo. Desse ponto em diante, você não será prejudicado pela falta de persistência. O subconsciente trabalha continuamente, enquanto você está acordado e enquanto dorme. A magia da consciência do dinheiro, esforço espasmódico ou ocasional para aplicar as regras não lhe será de valor algum. Para conseguir resultados, você deve aplicar todas as regras, até que sua aplicação se tome hábito fixo. De nenhuma outra forma, você poderá desenvolver a necessária consciência do dinheiro. A pobreza é atraída para quem tem a mente favorável a ela, assim como o dinheiro é atraído aquele cuja mente foi deliberadamente preparada para atraí-lo, e pelas mesmas leis. A consciência da pobreza apossar-se-á, voluntariamente, da mente que não se ocupa com a consciência do dinheiro. A consciência da pobreza se desenvolve sem aplicação consciente de hábitos favoráveis a ela. A consciência do dinheiro deve ser criada de encomenda, a não ser que se nasça com essa consciência. Entenda o significado total das afirmações do parágrafo precedente e compreenderá a importância da persistência na acumulação da fortuna. Sem persistência, você será derrotado, antes mesmo de começar. Com persistência, vencerá. 82 Se alguma vez você já teve um pesadelo, compreenderá o valor da persistência. Você está deitado na cama, semi-acordado, com a sensação de estar sufocando. É incapaz de virar-se ou de mover o músculo. Percebe que deve começar a readquirir controle sobre seus músculos. Através de persistente esforço de vontade, consegue finalmente mexer os dedos de uma das mãos. Continuando a mover os dedos, você estende o controle aos músculos de um dos braços, até poder erguê-lo. Depois, consegue controlar o outro braço, da mesma maneira. Finalmente, adquire controle sobre os músculos de uma das pernas, depois sobre os da outra. Então, num supremo esforço de vontade, readquire completo controle do sistema muscular e safá-se do pesadelo. A dificuldade foi superada, passo a passo. Você tem um guia oculto, você pode achar necessário safar-se de sua inaice a mental um processo semelhante, movendo-se lentamente a princípio, aumentando a velocidade depois, até adquirir controle total sobre a vontade. Seja persistente, mas vagarosamente que se mova, no começo. Com a persistência virá o sucesso. Se escolher seu grupo de mente superior com cuidado, terá nele pelo menos uma pessoa que o ajude a desenvolver a persistência. Alguns homens, que acumularam grandes fortunas, fizeram-no necessidade. Desenvolveram o hábito da persistência, terem sido tão perseguidos pelas circunstâncias, que tiveram de se tornar persistentes. Os que cultivam o hábito da persistência, parecem gozar de um seguro contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, chegam, no final, ao topo da escada. Às vezes, parece haver um guia oculto, cujo dever é testar os homens, através de todas as espécies de experiências desanimadoras. Aqueles que se reerguem após a derrota e continuam tentando alcançam, e o mundo aplaude. Viva! Sabia que você seria capaz. O guia oculto não permite que ninguém consiga grandes realizações, sem passar o teste da persistência. Os que não conseguirem vencê-lo, simplesmente não passam no exame. Os que conseguirem vencê-lo são generosamente, recompensado sua persistência. Alcançam, como compensação, qualquer meta que perseguem. E isso não é tudo. Recebem algo infinitamente mais importante que a compensação material, o conhecimento de que toda derrota traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Derrota. Condição temporária. Há exceções a essa regra. Algumas pessoas conhecem, experiência, a solidez da persistência. São os que só aceitaram a derrota como algo temporário. São aqueles cujos desejos são postos em evidência com tal persistência, que a derrota, no fim, se transforma em vitória. Nós que estamos nas linhas secundárias da vida, vemos o número assustadoramente grande dos que são derrotados, para nunca mais se reerguerem. Vemos os poucos que aceitam o castigo da derrota como impulso para um esforço maior. Esses, felizmente, nunca aprendem a aceitar a marcha ré da vida. Mas, o que não vemos, o que a maioria de nós nem sequer suspeita que exista, é o poder silencioso, e irresistível, que vem salvar os que continuam lutando, mesmo em face da adversidade. Se falarmos nesse poder, poderemos chamá-lo de persistência e ficar nisso. Uma coisa todos nós sabemos, se não se possuir persistência, não se alcança sucesso valioso, em nenhuma profissão. Ao escrever essas linhas, ergo os olhos do meu trabalho e vejo, diante de mim, a menos de um quarteirão, a grande e misteriosa Broadway, cemitério de esperanças mortas e ante-sala da oportunidade. Do mundo inteiro vem gente a Broadway, 83, carta de fama, fortuna, poder, amor ou o que quer que os seres humanos chamem de sucesso. Uma vez ou outra, alguém se destaca da longa procissão de aspirantes e o mundo ouve dizer que mais um dominou a Broadway. Mas a Broadway não é fácil ou rapidamente conquistável. Ela só reconhece talento, aceita o gênio, recompensa em dinheiro depois que a pessoa se recusa a desistir. Sabemos então que descobriu o segredo de como conquistar a Broadway. O segredo está sempre, inseparavelmente, ligado a uma palavra. Persistência O segredo é contado na luta de Fanny Hurst, cuja persistência conquistou a grande estrada branca. Chegou a Nova York em 1915, para converter seus escritos em riquezas. A conversão não chegou logo, mas chegou. Durante quatro anos, ela conheceu os caminhos secundários de Nova York, em experiências de primeira mão. Passava os dias trabalhando e as noites esperando. Quando a esperança se tornou fraca, ela não disse, Está bem, Broadway, você ganhou. Mas sim, está bem, Broadway, você pode bater alguns, mas não a mim. Vou forçá-la a desistir. Um editor, Tessatur da Evening Post, enviou-lhe 36 cartões de recusa, antes que ela conseguisse quebrar o gelo e ter um conto aceito. O escritor médio, como um médio em qualquer setor da vida, teria desistido da tarefa, ao chegar o primeiro cartão de recusa. Ela, hein, martelou as calçadas durante quatro anos, porque estava determinada a vencer. Depois chegou a recompensa. Quebrara-se o encanto. O guia oculto testará Fanny e Urst e ela aguentará firme. Daí em diante, editores abriam o caminho à sua porta. O dinheiro chegou com tal rapidez que ela mal tinha tempo de contá-lo. Logo foi descoberta pelo pessoal do cinema e, então, o dinheiro não veio mais como troco miúdo, mas como inundação. Eis uma descrição sumária do que a persistência é capaz de alcançar. Fanny e Urst são em nenhuma exceção. Onde quer que homens e mulheres acumulem grandes riquezas, esteja certo de que primeiro adquiriram persistência. A Broadway dará um machi de café e um sanduíche a qualquer médico, mas exige persistência dos que procuram grandes prêmios. Kat Smith dirá amém ao ler isso. Cantou durante anos, sem dinheiro e sem preço, diante de qualquer microfone que pudesse alcançar. A Broadway lhe disse, Venha conquistar o que quer, se aguentar. Ela aguentou até que num dia feliz a Broadway se cansou e disse, Que adianta? Você não percebe quando é derrotada. Isso, diga seu preço e comece a trabalhar de verdade. A senhorita Smith estabeleceu o preço. Era bem alto. Qualquer um pode aprender persistência. A persistência é um estado de espírito. Portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados de espírito, baseia-se a persistência em causas definidas, entre as quais temos, 1. Propósito definido. Saber o que se deseja é o primeiro e, talvez, o passo mais importante para o desenvolvimento da persistência. Um motivo forte faz superar muitas dificuldades. Desejo é comparativamente fácil adquirir e manter persistência. Ao perseguir o objeto de um desejo intenso. 3. Autoconfiança. Acreditar na própria capacidade de realizar um plano anima a seguir o plano até o fim, com persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida pelo princípio descrito no capítulo da autossugestão. 84, 4. Planos definidos. Planos organizados, mesmo que sejam fracos e inteiramente impraticáveis, estimulam a persistência. 5. Conhecimento preciso. Saber que nossos planos são sólidos, baseados na experiência ou na observação, encoraja a persistência. Adivinhação, em vez de conhecimentos, destrói a persistência. 6. Cooperação, simpatia, compreensão harmoniosa com outros tendem a desenvolver a persistência. 7. Força de vontade. O hábito de concentrar o pensamento na formação de planos para alcançar propósitos definidos, conduz à persistência. 8. Hábito. A persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte das experiências diárias, nas quais se alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser eficazmente curado pela repetição forçada de atos de coragem. Todos os que, na guerra, entraram em serviço ativo, sabem disso. Inventário de persistência em oito itens. Antes de abandonar o assunto da persistência, faça um auto-inventário, determinando o que lhe falta, se é que lhe falta, nesse setor, de tão essencial qualidade. Começa-se corajosamente, ponto ponto, e veja quantos dos oito fatores de persistência lhe faltam. A análise pode levar a descobertas que lhe darão novo poder sobre si mesmo. Aqui encontrará os verdadeiros inimigos que se colocam entre você e realizações de valor. Encontrará não só os sintomas indicativos da persistência fraca, como também as causas subconscientes, profundamente arraigadas, dessa fraqueza. Estude, cuidadosamente, a lista e encárias, com coragem, se realmente deseja saber quem é e o que é capaz de realizar. São essas as fraquezas que devem ser vencidas, todos aqueles que acumulam riquezas. 1. Fracasso em reconhecer e definir, com clareza, exatamente o que se deseja. 2. Procrastinação, com ou sem causa, geralmente apoiada em um batalhão de álibis e desculpas. 3. Falta de interesse em adquirir conhecimentos especializados. 4. Indecisão Hábito de eximir-se de responsabilidades em todas as ocasiões, em vez de enfrentar os assuntos corajosamente, também com apoio em álibis. 5. O hábito de depender de álibis em vez de criar planos definidos para a solução dos problemas. 6. Autossatisfação. Há pouco remédio para essa doença e nenhuma esperança para os que dela sofrem. 7. Indiferença, geralmente refletida na prontidão com que se entra em acordo, em vez de enfrentar a oposição e combatê-la. 85, 8. O hábito de culpar outros pelos próprios erros e aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. 9. Fraqueza de desejo, devido à negligência na escolha de motivos que impelem a ação. 10. Vontade, avidez mesmo, de fugir ao primeiro sinal de derrota, baseada em um ou mais dos seis temores básicos. 11. Falta de planos organizados, escrito, onde possam ser analisados. 12. O hábito de não mudar ideias ou de agarrar uma oportunidade quando ela se apresenta. 13. Ansear, em vez de desejar. 14. O hábito de aceitar a pobreza, em vez de procurar riquezas. Ausência geral de ambição de ser, fazer e possuir. 15. Procurar os atalhos para a riqueza, tentar receber, sem dar o justo equivalente, geralmente, isso se reflete no hábito de jogar, à espera de grandes negócios. 16. Medo à crítica, fracasso em criar planos e polos em ação, pelo que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Esse inimigo encabeça a lista, porque geralmente existe no subconsciente, onde sua presença não é reconhecida, veja os seis temores básicos no dos capítulos posteriores. Qualquer um pode criticar, examinemos alguns sintomas do medo à crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e o público em geral os influencie a tal ponto, que não podem viver suas próprias vidas, de medo das críticas. Inúmeras pessoas cometem erros no casamento, aguentam firme e atravessam a vida, desencantadas e infelizes, temerem as críticas que poderiam vir, se corrigissem o erro, todos os que sentiram essa forma de medo, conhecem os danos irreparáveis que produz, destruindo a ambição e o desejo de realizar. Milhões de pessoas deixam de adquirir instrução tardia, após terem parado de estudar, temerem as críticas. Inúmeros homens e mulheres, tanto jovens como velhos, deixam que parentes lhes estraguem a vida, em nome do dever, temerem críticas. O dever não requer que alguma pessoa se sujeite à destruição de suas ambições pessoais e do direito de viver a própria vida, da maneira que quiser. As pessoas se recusam a arriscar-se nos negócios, temerem as críticas que podem surgir se falharem. O medo à crítica, em tais casos, é mais forte que o desejo de sucesso. Muita gente se recusa a um auto-objetivo ou deixa de escolher uma carreira, temer a crítica de parentes e amigos, que possam dizer, não tenha metas tão altas, vão pensar que você é louco. Quando André V. Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos a organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro impulso de pensamento foi o de medo, medo do que as pessoas pudessem dizer. A sugestão deu-me um objetivo bem mais fora de proporção do que tudo que até então concebera. Rápido como um, 86, raio, meu espírito começou a criar álibis e desculpas, todas reconhecíveis pelo temor inerente de críticas. Algo dentro de mim dizia, você não pôde fazê-lo, a tarefa é grande demais e exige tempo demais, o que pensarão os parentes? Como é que você vai ganhar a vida? Ninguém organizou, jamais, uma filosofia do sucesso. Com que direito você crê fazê-lo? Quem é você, na verdade, para ter tão alto objetivo? Lembre-se de sua origem humilde, o que sabe sobre filosofia? Vão pensar que você é louco, e pensaram mesmo, que é que ninguém fez isso antes? Essas e muitas outras perguntas vieram à minha mente, exigindo atenção. Parecia que o mundo inteiro voltara a atenção para mim, de repente, com o propósito de ridicularizar-me, para que eu desistisse do desejo de realizar a sugestão de Carnegie. Tive uma ótima oportunidade, nessa ocasião, de matar toda a ambição, antes que essa pudesse dominar-me. Mais tarde, na vida, depois de analisar milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias são natimortas e precisam ter o sopro de vida injetado nelas, através de planos definidos de ação imediata. O tempo de cultivar a ideia é o de seu nascimento, cada minuto a mais de vida dá-lhe melhor oportunidade de sobrevivência. O medo da crítica está no fundo da destruição da maioria das ideias, que nunca alcança o estágio do planejamento e da ação. Criaram suas próprias oportunidades, muita gente crê que o sucesso seja resultado de oportunidades favoráveis. Existe certa base para tal crença, mas os que dependem completamente da sorte ficam quase sempre decepcionados, porque se esquecem de outro fator importante, imprescindível para que se tenha certeza do sucesso. E o conhecimento com o qual oportunidades favoráveis podem ser feitas de encomenda. Durante a depressão, o comediante W.C. Fieldes perdeu todo o dinheiro e se encontrou sem renda, sem emprego e sem meios de subsistência, o Valdiville não mais existia. Estava, além disso, com mais de 60 anos, idade em que muitos se consideram velhos. Tão ansioso estava voltar a representar, que se ofereceu para trabalhar de graça, num campo novo, cinema. Além dos outros aborrecimentos, ainda caiu e machucou o pescoço. Para muitos, esse teria sido o momento de desistir e fugir. Mas Fieldes era persistente. Sabia que se continuasse, teria oportunidades, mais cedo ou mais tarde e foi o que aconteceu, mas não pura sorte. Marie Dresler achou-se totalmente sem recursos, sem dinheiro, sem emprego, quando estava na casa dos 60. Também ela procurou oportunidades e teve-as. Sua persistência trouxe-lhe assombrou o triunfo, tarde na vida, muito além da idade em que a maioria dos homens e mulheres não mais têm ambição de realizar. Eddie Cantor perdeu o dinheiro no colapso da Bolsa, em 1929, mas possuía ainda persistência e coragem. Com isso, mais dois olhos proeminentes, voltou a ter uma renda de 10 mil dólares semanais. Em verdade, com persistência é possível continuar, mesmo sem muitas outras qualidades. A única oportunidade em que se pode ter o luxo de confiar é a oportunidade feita a nós mesmos. Essa vem da aplicação da persistência. O ponto de partida é o propósito definido. Tudo que queriam era um ao outro, era uma vez um homem, que era rei de grande império. Em seu coração, todavia, não era rei, e sim um homem solitário. Como príncipe de Gales, mais de 40 anos, foi alvo de princesas casadoras de toda a Europa, que se encontravam a seus pés. Não podia ter vida particular, e quando se tornou Eduardo VI, 87, enfrentou um vazio pessoal dificilmente entendido seus alegres súbditos, vazio que só poderia ser preenchido pelo amor. E vale Simpson? Duas vezes, não tendo encontrado amor, tivera a coragem de continuar a busca. Seu primeiro dever era amar. Qual a coisa mais importante do mundo? O mestre chamou-o de amor, não regras impostas pelo homem, críticas, amargura ou calúnia, não o casamento político, e sim o amor. Ao pensar em Valle Simpson, pense em alguém que sabia o que queria e abalou um grande império para obtê-lo. Mulheres que se queixam de que esse mundo é dos homens, que as mulheres não têm oportunidades iguais de vencer, devem a si mesmas estudar cuidadosamente a vida dessa mulher incomum que, numa idade em que a maioria das mulheres se consideraria velha, conquistou o solteirão mais procurado do mundo. E Eduardo VII? Será que pagou o preço alto demais pelo amor da única mulher que quis? Só nos restam conjecturas. Mas podemos ver a decisão, podemos ver que a decisão teve preço, que o preço foi pago e pago abertamente. O Império Britânico deu lugar a uma nova ordem mundial. O duque de Windsor e sua mulher reconciliaram-se, finalmente, com a família real. Sua história de amor, de persistência, de um preço pago e amor triunfante, parece pertencer a El Lugínqua. Mas devemos lembrar-nos de que os dois procuraram o maior tesouro do mundo e exigiram-no. Examine as primeiras cem pessoas que encontrar, pergunte-lhes o que mais querem na vida e 98 não serão capazes de dizê-lo. Se os apertar respostas, alguns dirão segurança, muitas dirão dinheiro, outros, felicidade, outros ainda, fama e poder. Alguns poderão dizer reconhecimento social, vida fácil, capacidade de cantar, dançar ou escrever, mas nenhum será capaz de definir os termos ou dar a menor indicação de um plano, pelo qual esperam alcançar os desejos vagamente formulados. Riquezas não reagem a desejos. Só reagem a planos definidos, apoiados em desejos definidos, através de constante persistência. Quatro passos para persistência, há quatro passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Não exigem grande quantidade de inteligência, nem quantidade especial de instrução, e exigem pouco tempo ou esforço. Os passos necessários são 1. Propósito definido, apoiado um desejo ardente de realização. 2. Plano definido, expresso em ação contínua. 3. Mente hermeticamente fechada contra quaisquer influências negativas ou desanimadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4. Aliança amistosa com uma ou mais pessoas, que nos encorajem a seguir tanto o plano como o propósito. Os quatro passos precedentes são essenciais ao sucesso, em todos os setores da vida. O propósito total dos treze princípios dessa filosofia é capacitá-lo a dar tais passos como uma questão de hábito. São passos pelos quais se pode controlar o próprio destino econômico. São passos que conduzem à liberdade e independência de pensamento. São passos que conduzem à riqueza, em pequena ou grande quantidade. São passos que conduzem ao poder, à fama e ao reconhecimento do mundo. 88. São passos que garantem oportunidades favoráveis. São passos que convertem sonhos em realidades físicas. São passos que conduzem à vitória sobre o temor, desânimo e indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos os que aprenderem a dar os quatro passos. É o privilégio de redigir o próprio ingresso, fazendo a vida conceder o preço que se lhe pede. Pode-se obter auxílio da inteligência infinita. Qual o poder místico que dá aos homens de persistência a capacidade de dominar as dificuldades? A qualidade da persistência implanta na mente alguma forma de atividade espiritual, mental ou química, que dá acesso a forças sobrenaturais? A inteligência infinita se coloca ao lado da pessoa que luta mesmo depois que a batalha foi perdida, com o mundo inteiro do lado oposto? Essa e muitas outras perguntas similares surgiram minamente, ao observar homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de vastas proporções, com pouco mais, no início, que a persistência. Ou Thomas A. Edison, que com menos de três meses de escola se tornou o maior inventor do mundo, convertendo a persistência na máquina de falar, na máquina de filmes e na luz incandescente, para não mencionar meia centena de outras invenções úteis. Tive o feliz privilégio de analisar tanto Edison como Ford ano após ano, num longo período de anos. Daí, a oportunidade de estudá-los de perto, o que me faz falar com conhecimento de causa, ao dizer que não achei outra qualidade senão a persistência, em nenhum deles, que mesmo remotamente sugerisse a fonte principal de suas realizações. Ao fazer um estudo imparcial de profetas, filósofos, homens milagrosos e líderes religiosos do passado, chega-se à conclusão inevitável de que a persistência, a concentração de esforços e o propósito definido foram as fontes principais de suas realizações. Consideremos, exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analisemos sua vida, comparando-a homens de realizações nessa e moderna de indústria e finanças e observemos como todos eles têm um traço predominante, em comum, a persistência. Se você está vivamente interessado em estudar o estranho poder que dá potência à persistência, leia uma biografia de Maomé, principalmente a de Sade Bey. Esta breve apreciação do livro, feita Thomas Sugrui, no Herald Tribune, fornecerá uma amostra do que irão saborear os que consagrarem o tempo necessário à leitura da história toda de um dos exemplos mais assombrosos do poder de persistência, que a civilização conhece. O último grande profeta, apreciação de Thomas Sugrui, Maomé era profeta, mas nunca fez nenhum milagre. Não era místico, não possuía instrução formal e só começou sua missão aos 40 anos. Ao anunciar-se como mensageiro de Deus, trazendo as novas da verdadeira religião, foi ridicularizado e rotulado de lunático. Crianças passavam-lhe a rasteira e mulheres jogavam-lhe sujeiras. Foi banido de sua cidade natal, Meca, e seus seguidores privados dos bens e mandados ao deserto, para junto dele. Depois de ter pregado durante 10 anos, nada mais pode apresentar-se não desterro, pobreza e ridículo. Entretanto, antes que outros 10 anos se passassem, era ditador da Arábia, governador de Meca e líder de nova religião mundial, que se alastraria até o Danúbio e os Pirineus, antes de exaurir o, 89, ímpeto que ele lidera. Esse ímpeto era triplo, poder de palavras, eficácia da oração e o parentesco do homem com Deus. Sua carreira não tinha sentido. Maomé nasceu de membros empobrecidos de uma família importante de Meca. Meca, encruzilhada do mundo, abrigo da pedra mágica chamada de Kaaba, grande cidade do comércio de todas as rotas comerciais, ser anti-higiênica, mandava suas crianças para o deserto, para serem criados pelos beduinos. Maomé foi assim criado, sugando força e saúde do leite de mães nômades. Pastor de ovelhas, logo foi contratado rica viúva, como líder de suas caravanas. Viajou todo o mundo oriental, falou a muitos homens, de diversos credos, observando o declínio do cristianismo em seitas belicosas. Quando completou 28 anos, Kadisha, a viúva, viu com bons olhos e se casou com ele. O pai dela teria objetado a tal casamento, isso ela o embebedou. E segurou enquanto ele dava a benção paterna. Nos 12 anos seguintes, Maomé viveu como comerciante rico, respeitado e muito sagaz. Depois, começou a vaguear pelo deserto, retornando um dia com o primeiro verso do Corão e disse a Kadisha que o arcanjo Gabriel lhe aparecera, dizendo que lhe cabia ser mensageiro de Deus. O Corão a palavra revelada a Deus, era o que mais se assemelhava a um milagre, na vida de Maomé. Nunca fora poeta, não possuía o dom da palavra. Contudo, os versos do Corão, quando os recebia e os recitava aos fiéis, eram melhores que quaisquer versos produzidos pelos poetas profissionais das tribos. Isso, para os árabes, era um milagre. Para eles, o dom da palavra era o maior dom e o poeta todo poderoso. Além disso, o Corão dizia que todos os homens eram iguais perante Deus e que o mundo deveria ser um Estado Democrático, ou Eslã. Foi essa a heresia política, mais o desejo de Maomé de destruir os 360 ídolos do pátio da Caaba, que causaram seu banimento. Os ídolos traziam as tribos do deserto a Meca, o que significava negócios. Isso, os comerciantes de Meca, os capitalistas, dos quais Maomé fizera parte, caíram sobre ele. Retirou-se, então, para o deserto e proclamou a soberania sobre o mundo. A ascensão do Eslã começou. Do deserto veio a chama que não mais se extinguiria, um exército democrático, lutando como uma unidade só e preparado a morrer sem pestanejar. Maomé convidara judeus e cristãos a unir-se a ele, pois não estava criando uma nova religião. Chamava a todos os que acreditavam no único Deus, para que se unissem numa única fé. Tivessem os judeus e cristãos aceito o seu convite, o Eslã teria conquistado o mundo. Não o fizeram. Nem sequer aceitaram a inovação de Maomé, de uma guerra mais humana. Quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, ninguém foi morto causa da fé professada. Séculos depois, quando os cruzados entraram na cidade, nenhum homem, mulher ou criança muçulmana foi poupada. Os cristãos só aceitaram uma ideia muçulmana, o lugar de estudo, da universidade. Pontos a fixar. A persistência transforma o caráter como o carbono modifica o ferro quebradiço em aço invencível. Com persistência, você desenvolverá um consciente mágico de consciência de dinheiro, enquanto o subconsciente está em atividade constante para obter-lhe o dinheiro que deseja. O inventário de persistência, em oito itens, mostra-lhe onde criar persistência dentro de si mesmo. Oito áreas de treinamento especial fornecem alvos precisos para a sua persistência. Noventa, gente como Fanny Wurst, Kat Smith, W.C. Fieldes dão-nos verdadeiras lições sobre o valor da persistência. Maomé e outros nos mostram como a persistência muda o curso da história. Quatro passos simples conduzem ao hábito da persistência, quebrando também quaisquer influências negativas ou desanimadoras, que possam tê-lo afetado até agora. Observe onde as coisas vão mal. Verá como o mal acaba indo embora. Passo número 9 Em direção à riqueza Poder da mente superior Um princípio econômico e um princípio psíquico que muito podem auxiliá-lo. O poder da mente superior irá ajudá-lo a acumular dinheiro e a manter o dinheiro sempre aumentando. O poder é essencial ao sucesso, na acumulação de dinheiro. Os planos se tornam inertes e inúteis sem o poder suficiente para transformá-los em ação. Este capítulo descreverá o método pelo qual o indivíduo pode atingir e aplicar o poder. Pode-se definir o poder como conhecimento organizado e inteligentemente dirigido. O poder, no sentido em que o termo é aqui empregado, refere-se ao esforço organizado, suficiente para possibilitar ao indivíduo a transformação do desejo em seu equivalente monetário. Esforço organizado e produzido pela coordenação dos esforços de duas ou mais pessoas, que trabalham em conjunto, um fim definido, no espírito de harmonia. O poder é necessário para acumular dinheiro. É necessário para a retenção do dinheiro, depois que foi acumulado. Vamos verificar como se pode adquirir poder. Se poder é conhecimento organizado, examinemos as fontes do conhecimento. 1. Inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser alcançada pelo processo descrito em outro capítulo, com o auxílio da imaginação criadora. 2. Experiência acumulada. A experiência acumulada do homem, ou a ação dela que está organizada e gravada, pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública bem equipada. Parte importante dessa experiência acumulada é ensinada nas escolas públicas e em universidades, onde foi previamente classificada e organizada. 3. Experiência e pesquisa. No campo da ciência e em praticamente todas as outras facetas da vida, os homens se reúnem, classificam e organizam, todos os dias, novos fatos. Essa é a fonte para a qual nos dirigimos, quando o conhecimento não pode ser obtido através da experiência acumulada. Aqui, também, a imaginação criadora deve ser usada com frequência. 91. O conhecimento pode ser adquirido de qualquer fonte anterior. Pode ser convertido em poder, organizando em planos definidos e exprimindo os planos em termos de ação. Um exame das três fontes mais importantes do conhecimento revelará, logo, as dificuldades que o indivíduo pode ter, se depender apenas de esforço próprio, no armazenar conhecimentos e expressando-os em planos definidos, em termos de ação. Se os planos forem execuíveis, se abrangerem atividade extensiva, você deverá, normalmente, induzir os outros a cooperar com ele, antes de poder injetar-lhes o elemento necessário de poder. O segredo do sucesso de André V. Carnegie, a mente superior pode ser assim definida, coordenação de conhecimentos e esforços, no espírito de harmonia, entre duas ou mais pessoas, para alcançar um propósito definido. Nenhum indivíduo poderá ter grande poder, sem ter consigo a mente superior. Em capítulo anterior, foram dadas instruções para a criação de planos, com o propósito de traduzir o desejo em seu equivalente monetário. Se você seguir essas instruções com persistência e inteligência, e usar de discernimento na seleção do grupo de mente superior, o objetivo terá sido alcançado pela metade, antes mesmo que você comece a reconhecê-lo. Para que você compreenda o potencial intangível de poder a seu alcance, através de um grupo da mente superior escolhido com acerto, explicaremos aqui as duas características do princípio da mente superior, uma delas de natureza econômica, a outra psíquica. Afeição econômica é óbvia. Qualquer pessoa pode criar vantagens econômicas, desde que se cerque dos conselhos e da cooperação pessoal de um grupo de homens, prontos a emprestar-lhe auxílio, de todo o coração, no espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa tem sido a base de quase todas as grandes fortunas. Sua compreensão dessa grande verdade pode determinar, definitivamente, seu status financeiro. A fase psíquica do princípio da mente superior é bem mais difícil de entender. Talvez essa afirmação lhe forneça uma sugestão significativa. Nunca duas mentes se reúnem sem que, essa razão, se crie uma força invisível, intangível, semelhante a uma terceira. A mente humana é uma forma de energia, sendo uma parte dela espiritual natureza. Quando duas mentes se reúnem, no espírito de harmonia, as unidades espirituais de cada uma formam uma afinidade, que constitui a fase psíquica da mente superior. O princípio da mente superior, ou antes, sua feição econômica, foi me apontada, pela primeira vez, André V. Carnegie, há mais de cinquenta anos. A descoberta desse princípio foi responsável pela escolha do trabalho da minha vida. O grupo da mente superior de Carnegie consistia numa equipe de quase cinquenta homens, com os quais se cercava, com o propósito definido de manufaturar e vender aço. Atribuía toda a sua fortuna ao poder que acumulara através dessa mente superior. Analise os resultados de qualquer pessoa que acumulou grande fortuna e de muitos dos que acumularam fortunas modestas, e verá que, consciente ou inconscientemente, entregaram o princípio da mente superior. Nenhum outro princípio poderá acumular tão grande poder. 92 Você pode precisar de mais inteligência do que dispõe. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. É fato notório que um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria. Também se sabe que uma bateria individual fornecerá energia na proporção do número e capacidade das células que contém. O cérebro funciona de maneira semelhante. Daí o fato de alguns cérebros serem mais eficientes que outros, o que nos leva a uma afirmação significativa. Um grupo de cérebros coordenados, ou ligados, no espírito de harmonia, fornecem mais energia de pensamento que um único cérebro, assim como um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria. Com essa metáfora, logo se torna óbvio que o princípio da mente superior contém o segredo do poder controlado pelos homens que se cercam de outros homens da inteligência. Daí segue outra afirmação que conduz ainda mais perto da compreensão da fase psíquica do princípio da mente superior. Quando um grupo de cérebros individuais é coordenado e funciona em harmonia, a energia crescente gerada a essa aliança está ao alcance de qualquer cérebro individual do grupo. É fato conhecido que Henry Ford começou a carreira de negócios lutando com as desvantagens da pobreza, do analfabetismo e da ignorância. É fato igualmente conhecido que, no período incrivelmente curto de dez anos, Ford venceu essas três desvantagens e que, em vinte e cinco anos, se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ligue isso ao fato de que os passos mais rápidos de Ford começaram a ser notados ao tempo em que se tornou amigo pessoal de Thomas A. Edison e você começará a compreender o que a influência de uma mente sobre outra pode conseguir. Dê mais um passo adiante e considere o fato de que as mais notáveis realizações de Ford começaram ao tempo em que fez amizade com Harvey Firestone, John Burroughs e Luther Burbank, cada um deles de grande capacidade de inteligência, e terá provas de que o poder pode ser produzido através de uma aliança amistosa de inteligências. As pessoas adquirem a natureza, os hábitos e o poder de pensamento daqueles com quem se associam, no espírito de simpatia e harmonia. Essa associação com Edison, Burbank, Burroughs e Firestone, Ford acrescentou ao seu próprio poder de inteligência, a soma e a substância da inteligência, da experiência, dos conhecimentos e das forças espirituais daqueles quatro homens. Além disso, apossou-se e empregou o princípio da mente superior, pelos métodos de procedimento descritos neste livro. Esse princípio está a seu alcance. Já mencionamos, anteriormente, Gandhi. Estudemos o método pelo qual alcançou seu estupendo poder. Pode ser explicado em poucas palavras. Chegou ao poder induzindo mais de 200 milhões de pessoas a se coordenarem, no espírito de harmonia, corpo e espírito, com um propósito definido. Em resumo, Gandhi realizou um milagre, pois é milagre poder induzir, não forçar, 200 milhões de pessoas a cooperar em espírito de harmonia, qualquer espaço de tempo. Qualquer dirigente de negócios sabe como é difícil conseguir que os empregados trabalhem juntos, no espírito que, mesmo a remotamente, se assemelhe à harmonia. A lista das fontes principais das quais emana o poder está, conforme foi visto, encabeçada pela inteligência infinita. Quando duas ou mais pessoas cooperam num 93, espírito de harmonia e trabalham o objetivo definido, colocam-se em posição, através dessa aliança, de absorver o poder diretamente do grande depósito universal da inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder. É a fonte a que recorrem o gênio e o grande líder, estejam ou não côncios do fato. As outras duas fontes importantes, das quais se pode obter o conhecimento necessário para acumular poder, não merecem mais confiança que os cinco sentidos humanos. Os sentidos nem sempre merecem confiança. Em capítulos subsequentes, serão descritos os métodos pelos quais a inteligência infinita pode ser prontamente alcançada. Não se trata aqui de dar um curso de religião. Nenhum princípio fundamental deste livro deve ser interpretado como destinado a interferir, direta ou indiretamente, nos hábitos religiosos de qualquer pessoa. O livro se limita, exclusivamente, a instruir o leitor em como transformar o propósito definido do desejo de dinheiro em seu equivalente monetário. Leia, pense e medite enquanto lê. Logo, o assunto todo se esclarecerá e você poderá vê-lo em perspectiva. Agora você vê apenas o detalhe dos capítulos individuais.